Gente, nós estamos muito felizes por dois motivos. O primeiro, porque a gente ama falar sobre esse assunto e calhou nessa ocasião que a gente pudesse ministrar, junto com o segundo motivo, que é o lançamento do nosso livro Como Flechas. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele, quero que a Kelly dê um oi primeiro, mas a gente está mesmo muito contente com esse tempo, essa oportunidade, eu creio que vai ser uma noite abençoada. Boa noite, gente. Eu amo falar sobre educação de filhos, aliás, estou bem feliz de ver o upgrade da Escola de Pais, que já é um projeto antigo da casa, e ver um timão agora, porque nós já tivemos antigamente... Quem é da Escola de Pais antiga aqui? Quem já frequentou? Nossa, aqui só tem uns dinossauros aqui. Mas que bom, todos vocês sejam muito bem-vindos. É um assunto de alta relevância, educar os nossos filhos é desafiador. Eu comecei a estudar sobre o assunto quando eu tinha 15 anos e era professora de uma turminha de pré, hoje atual, o Jardim 3. E eu comecei a ler com 15 anos para dar umas dicas para os pais, dos meus alunos, para ver se eu dava uma cooperada. O primeiro livro que eu li sobre educação de filhos era do Jaime Kemp, Socorro, Temos Filhos. Eu tinha 15 anos, não tinha nenhum pretendente ainda, eu já estava lendo sobre educação. Não que você soubesse, eu já orava por você. Ele já estava orando por mim. O segundo livro que eu li foi Ouse Disciplinar, do James Dobson também, um best-seller sobre educação. E aí eu peguei o gosto, eu nunca mais parei. E hoje os meus filhos já são crescidos, eu continuo lendo, porque eu acho que a educação, ela não é só a razão para mudar uma sociedade, mas para mudar uma família. E começa dentro de casa. Se nós queremos cidadãos que vão morar no céu e que vão fazer diferença, influenciar essa geração, nós precisamos começar esse trabalho dentro das nossas casas. Então, vamos lá. Obrigada por vocês terem vindo. Eu fico muito feliz. Isso desde a época de escola, quando os pais vinham para a reunião. Gente, dá uma alegria. E às vezes a gente fica orando, porque às vezes aqueles pais que mais precisavam vir para... E o perigo dessa alegria é você não ir embora cedo hoje. E às vezes os pais que mais precisavam estar na reunião faltam, sabe? Não sei se vocês entendem esse aspecto. Mas eu fico muito feliz, porque eu tenho certeza que vocês que são pais e que estão aqui, estão buscando fazer o melhor pelos filhos, vocês já estão muito de parabéns. Só por estarem aqui. Então, muito obrigada. E vamos lá? Vamos sentar no banquinho? É só a decoração. Pode sentar. Podemos sentar? Eu vou falar primeiro do livro. Bom, gente. Primeiro livro que eu e a Kelly escrevemos juntos. A gráfica já entregou. A gente está muito feliz. E vamos disponibilizar esse material já hoje para quem queira. E o título do livro é Como Flechas. Nós vamos iniciar sobre o assunto. Vai entender o motivo do título. Vocês vão entender já, já. Preparando e projetando os filhos para o propósito de Deus. No final, nós vamos disponibilizar a venda para quem está aqui. Então, hoje, oficialmente, é o lançamento do livro. Vocês são os primeiros que vão ter acesso. Mas, antes que você saia para adquirir, eu quero falar algo que é uma informação importante para você e para quem nos acompanha aí pela transmissão. Nós anunciamos uma pré-venda do livro, enquanto estava na gráfica, antes de entregar. E a gente decidiu dar um bônus para quem, um presente, um brinde para quem já fizesse essa... Antecipasse a sua aquisição. Então, a gente anunciou e o resultado foi muito bom, juntamente com o livro Como Flechas, que já vem junto de brinde um curso online que ela e eu gravamos 14 lições nessa área de criação de filhos. O conteúdo é basicamente o mesmo, só a dinâmica de apresentação das verdades entre o livro e o curso, que são diferentes. Ele já vem com um curso de brinde de presente, mas, para aqueles que decidiram adquirir na fase da prevenda, a gente deu um outro clássico do ministério, que é o propósito da família. Nesse livro, a gente fala tanto da família como de casamento e vida conjugal. E como nós estamos mirando, não apenas os que já são pais, Kelly diz que ela começou a estudar o assunto aos 15 anos. Daqui a pouco eu vou contar uma história de como Deus me fez pensar na importância disso também, antes do casamento. Então, nós decidimos abençoar com esse livro, que também vem acompanhado de um outro curso sobre família. E não bastasse os dois livros e os dois cursos, nós incluímos um outro livreto, um terceiro livro aqui, chamado Servindo a Deus em Família. Uma das mensagens mais importantes que Deus me deu sobre família e que não estava naquele outro livro, a gente decidiu publicar parte e decidimos dar de presente. Por que eu estou dizendo isso? Se você for comprar o livro hoje, você não tem o combo da pré-venda. Porque, a partir do momento da venda, do lançamento, eles não estão disponíveis. Mas, como a gente anunciado que isso duraria, pelo menos até o dia 21, a gente estabeleceu uma data limite no site, até domingo, dia 23. Então, se você quiser ganhar o combo, porque os outros vêm junto de presente, eu sugiro que você entre lá no loja.orvalho.com, adquira por lá. A diferença é que vai demorar um pouquinho mais para chegar, porque ainda tem o tempo de envio. E hoje, talvez você possa colher uma versão autografada. Então, você decide o que é melhor. Só quero ser honesto e colocar as coisas na mesa. Então, além desses materiais, nós temos um pouquinho de outros três livros que só hoje, na Escola de Paz, eu decidi trazer. Não sei se nós teremos esse material depois para disponibilizar no domingo. Então, o primeiro é um livro que eu gostei muito enquanto a gente buscava várias outras referências na preparação dos nossos materiais. É um livro do Bill Johnson, Filhos que Vencem Gigantes. Crie seus filhos para um destino vitorioso. Eu, particularmente, gostei muito desse material. E tem outros dois livros que estão entre os que a Kelly mais recomenda. Eu queria que ela falasse um pouquinho de cada um deles. O meu número um de recomendação se chama Limites para Ensinar aos Filhos, da Editora Vida, que nós não temos hoje aqui, mas em alguns dias... A partir de semana que vem, estará disponível no site. Vai ter no site, Comendor Vale. Eu super recomendo. É um livro que me ajudou muito, que eu reli várias vezes. Um livrinho para aqueles que estão iniciando a vida de leitor, aquele que você lê bem rapidinho, As Sete Necessidades Básicas da Criança, é um livro que você pode se autoavaliar se algum desses aspectos faltaram na sua vida também, buscar em Deus, assim, uns ajustes interiores, mas que a gente não pode deixar de administrar o coração dos nossos filhos. Então, é sensacional. Um livro fininho, pequenininho, fácil de ler, mas que tem uma mensagem muito importante, relevante, quando estamos educando. O outro é Filhos Poderosos na Terra. Eu amo esse livro, porque, como eu falei, já li muitos livros de educação, e a maioria deles abordam a questão mais de psicologia, o desenvolvimento psicológico, como você abordar. E esse aqui tem uma pegada de desenvolvimento espiritual dos filhos. É baseado no Salmo 112, e é incrível. É uma mensagem que mexe com a gente na nossa categoria de pais crentes, e nos encoraja a voar um pouquinho mais alto para estimular os nossos filhos a virem juntos. Então, muito, super recomendo, Filhos Poderosos na Terra. Ok. Então, nós vamos ter uma quantidade menor desses, e temos também ali à disposição, no final, o livro Como Flechas, preparando e projetando os filhos para o propósito divino. Isso é sensacional, gente. Isso é ótimo. A gente resolveu fazer algo ali, hoje. Esse é só para os que estão no presencial. Os que estão acompanhando online não terão essa possibilidade, embora no domingo a gente também vá oferecer isso para quem não pôde estar aqui hoje. se você não puder pagar o preço do livro que está lá sendo sugerido, ainda que você saiba que parcela em até 12 vezes sem juros. Então, se você realmente não pode, a gente não quer que você deixe de levar o livro. Alguma coisa nós vamos tentar tirar de você. Então, se você for lá e falar, olha, eu não posso pagar o valor que está aí, primeiro pergunta, antes de dizer que não pode. Eles vão perguntar, quanto é que você pode? Alguma coisa, vão tentar tirar de você ali, cinco, dez, dois reais, vinte e cinco centavos. Mas se você realmente não tiver nada, a gente está disposto a dar o livro e ainda orar por você para a coisa melhorar. A gente brinca, mas eu já tive momentos onde não dá para pegar um livro de jeito nenhum. Era aquilo ou comer na semana. Então, se for o caso, nós queremos te abençoar, porque o propósito não é fazer comércio. Agora, o que eu quero falar antes. É importante, se depois de Deus, o nosso maior valor é a família, e a gente não estiver disposto a investir nisso, eu vejo gente que não sacrifica uma saída com a família, comer fora, um prato diferenciado, mas, às vezes, sacrifica o que o ajudaria a cumprir o seu propósito, que é conhecimento. Eu gosto de uma frase do pastor José Gonçalves, ele fala sempre, não sei se isso é dele ou se ele pegou de alguém, mas ele sempre diz, invista mais na sua cabeça do que no seu estômago. E uma coisa que eu aprendi em casa desde cedo era valorizar a leitura. E eu quero ler um texto de Provérbios, capítulo 24, versículos 3 e 4, que diz assim, com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Então, observe três palavras que eu destaquei aqui no texto. Sabedoria, a segunda é inteligência, e a terceira, conhecimento. É com a sabedoria que a casa se constrói, se edifica. É com a inteligência que ela se firma. E pelo conhecimento ela se enche de todo tipo de bens preciosos. Se nós queremos viver o melhor de Deus para as nossas casas, nós precisamos de sabedoria, inteligência, conhecimento. E eu louvo a Deus por vocês separarem uma noite na semana, estarem aqui na disposição de aprender. E o aprendizado sobre pais é contínuo. Nossos filhos já alcançaram a fase adulta, já somos avós, mas a gente continua aprendendo. Então, quem tem um coração ensinável, obviamente sai na frente. O livro de Hebreus diz lá no capítulo 12, que nossos pais nos corrigiam conforme melhor lhes pareciam. Esse conforme melhor lhes parecia justifica a intenção. Mas não significa que o parecer deles era tão bom quanto poderia ser se tivessem buscado conhecimento. Então, se queremos ser pais melhores, nós precisamos disso. Então, a nossa disposição de escrever o livro, gravar o curso, é colocar na mão das pessoas ferramentas. Agora, apesar de não ser novidade para a maioria, por que demoramos tanto tempo para escrever esse livro, sendo que é um dos assuntos que mais nos pediram ao longo dos anos. Que a gente queria que os nossos filhos acabassem de crescer, sabe? Para a gente... Realmente, a gente sempre criou nos princípios, mas a gente queria ter... Aplicá-los até o final e poder falar para vocês, gente, dá certo mesmo. Provar que funciona. Provar que funciona. Amém. A gente entende que é responsabilidade da igreja também discipular as famílias. E tem um texto da Bíblia que eu prefiro que a Kelly fala. Fale, porque eu não gosto de dar um rótulo específico para as mulheres, que às vezes elas não gostam, depois de ouvir o texto, é melhor que isso venha de uma mulher. Apesar que quem escreveu foi um homem. Então, vamos lá. Vou ler Tito, capítulo 2, a partir do versículo 3. Quantas mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. E aí, continua a lista ou está bom até aqui? Não, está bom. Mulheres idosas, eu já ando chamando de experientes, para não criar briga. Esse é um padrão, que aquelas mulheres que já têm um pouquinho mais de experiência possam compartilhar. Isso é um papel da igreja, a gente instruir as mãezinhas que estão iniciando a carreira em como amarem os seus filhos, como ensinarem aos seus filhos. Amém. Bom, é isso, essa é a razão da gente estar aqui. Agora, eu gostaria de... No caso, as mulheres experientes sou eu, mas os homens também podem fazer isso. Sim, exatamente. É um padrão que serve para a família. A gente, no processo de aprendizado, além de procurar ler e estudar o que a Bíblia dizia sobre o assunto, de ler todos os livros que pudéssemos, a gente também sempre recorria a pessoas que às vezes diziam, eles olhavam para a gente, se vocês são os nossos pastores, vieram pedir aconselhamento, a gente disse, na questão dos filhos, vocês estão na frente, vocês têm bagagem, têm experiência, nos ajudem, especialmente quando encontrávamos famílias com filhos exemplares no seu comportamento, a gente estava lá o tempo todo. Como vocês chegaram a esse ponto? E nós pedíamos também ajuda nas fases, sabe, em problemas pontuais. Quando a gente chegava em algumas fasezinhas novas com os filhos, apesar de a gente estar sempre lendo, mas a gente buscava ajuda para pais que já passaram, já venceram, e nós somos muitos, nós colhemos muitas pérolas da experiência dos outros, então, isso também é uma chave para a gente poder fazer essa tarefa bem. É verdade. Bom, a gente vai ministrar junto, vou estabelecer mais ou menos um trilho parecido com o que nós fizemos no livro, porque o livro surgiu a partir de uma mensagem intitulada justamente como flechas. Acho que na época a gente chamava de flechas na mão do valente. E eu quero ler esse texto, estabelecer o trilho, e depois a gente vai conversando até onde Deus quiser e vocês aguentarem. Então, vamos lá. Salmo 127, versos 3 e 4, diz assim, Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. O primeiro versículo 3 que eu li, diz que herança do Senhor são os filhos. A palavra aqui traduzida, herança, ela tem um sentido de propriedade, de algo que se herda no sentido da comunicação de uma propriedade. Isso nos faz entender que os filhos são do Senhor. Deus nos confiou o cuidado. Se a gente lesse aqui, propriedade do Senhor são os filhos, caberia muito bem no sentido original. Essa palavra, muitas vezes, também era traduzida como herança. Então, Deus nos confiou. Eu acho que a primeira coisa que todo pai precisa ter em mente é que um dia nós vamos responder ao Deus que nos confiou a missão de criar filhos. E isso precisa trazer temor no nosso coração. Depois, o versículo 4 diz, como flechas da mão do guerreiro. Guerreiro aqui é sinônimo, o original diz valente, mas é sinônimo de guerreiro, alguém que ia para a batalha. E, ao usar essa analogia das flechas, Deus comparando os filhos como flechas, é que a gente estabeleceu um trilho. Em primeiro lugar, toda flecha é atirada para alcançar um alvo. Nós temos um único exemplo na Bíblia de um arqueiro de um exército inimigo de Israel que, na batalha, atirou a esmo. Ou seja, ele não mirou em um soldado específico, mas ele mirou em um campo, dizendo, vai pegar em alguém. E a Bíblia só dá esse detalhe dele ter atirado a esmo para mostrar que Deus, na sua soberania, estava julgando aquele rei de Israel sobre quem ele já tinha proferido uma palavra de julgamento. É o único exemplo de alguém atirando a esmo e acertando. Então, mesmo pais, aqueles de nós não tivermos pais que tinham entendimento para lançar direito, a gente ainda pode acreditar que Deus, na sua graça e providência, pode dar rumo a uma flecha. Mas é nossa responsabilidade criar auxílios com propósito. E nós vamos, esse vai ser o primeiro ponto, nós vamos desdobrar esse primeiro ponto em dois aspectos. Há um propósito geral que todo pai tem igual, que é levar auxílios ao Senhor. Essa é a nossa primeira missão. Como foi dito, antes de formar, mera e simplesmente, um bom cidadão para a sociedade, nós precisamos formar cidadão que polvoe o céu e que honre os planos e os propósitos de Deus. Às vezes eu vejo pais preocupados em dar o melhor sustento, os melhores estudos, encaminhar auxílios para as melhores carreiras possíveis, mas não tem a mesma dedicação em encaminhá-los à fé e aos valores da palavra de Deus. Essa é a nossa missão primária pela qual nós vamos responder a Deus. A segunda é entender um alvo que é personalizado para cada filho. Deus tem planos e propósitos individuais. Ele não lida conosco só no atacado. Ele tem planos personalizados e discernir isso também é uma missão que cumpre aos pais. Depois, baseado em um outro texto que fala sobre flechas, Isaías 49,2, ele diz como ele me pôs como flecha polida na sua aljava. O polimento era a fase final do acabamento da flecha. O que nos faz presumir o quê? A flecha não era lançada antes de estar pronta. Ela precisa de um processo de preparação. E esse é o segundo ponto que a gente trabalha com uma ideia da criação dos cílios, que vai desde a educação, a fundamentação de valores até correção ao que é importantíssimo. Nós dedicamos dois capítulos no nosso livro para falar só sobre o assunto de correção. E não sei se no futuro não valeria a pena ter um livro inteiro só sobre isso, porque é uma área onde principalmente os pais cristãos precisam entender melhor. Então, depois da preparação, a flecha também não ia para o arco. Está pronta, lança? Não. Vai para o javo. Tem a hora certa. A Bíblia diz que o sábio entende o tempo e o modo. Lançar os filhos é o grande projeto. Nós não os criamos para nós, nós os criamos para lançá-los. Então, desde antes de ter os filhos, que ela e eu já conversávamos, um dia, essas crianças vão crescer, vão deixar a nossa casa e a gente também não pode nem viver só em função deles, porque daqui a pouco sobrou nós dois. Então, a gente tinha isso em mente, nós não vamos retê-los. Se Deus quiser levá-los para longe, para o campo missionário, se a gente tiver que ter saudade, nós vamos suportar, porque nós temos que lançá-los. Então, crescemos com essa ideia, mas o fato de ter que lançar não significa que deva haver lançamentos prematuros. Então, a gente criou uma terceira sessão no livro, baseada nessa ideia que vamos trabalhar aqui do tempo da Aljava. Então, as pessoas perguntam, passou, é verdade que seus filhos não podiam namorar antes dos 18 anos? É verdade, para nós era parte do tempo da Aljava. Antes de lançar para formar a família, a gente dizia para eles que o casamento não deveria ser só uma união de pessoas, mas de propósitos. Como alguém escolhe o parceiro do resto da vida sem entender o seu propósito ou o propósito do outro, esperando que depois isso não vá dar conflito. Agora, isso é uma regra dentro de casa, não é uma regra para a igreja. Mas acredito que a gente, depois de ter criado bem, caminhado bem os filhos, a gente pode dizer não só os motivos, mas levar as pessoas a entenderem a importância disso. Então, o tempo da Aljava envolvia muita coisa. Nós vamos falar o resto depois, mas vamos seguir nesse trilho. Agora, antes de falar primeiro do alvo, eu vou repetir, eu falei que contaria a minha história depois, eu creio que Deus quer nos instruir nesse processo. Eu acredito que isso aconteceu mais ou menos um ano antes de eu casar com a Kelly. Morava em Guarapuavo, nós recebemos um pregador que veio de outro estado, e eu tive a responsabilidade de buscá-lo e levá-lo no aeroporto aqui em Curitiba, então era pelo menos três horas e tanto de viagem que rendeu boas conversas. Eu acredito que isso deve ter acontecido na volta, quando eu fui trazê-lo para o aeroporto aqui. Mas eu me lembro que ele me fez uma pergunta, você já é casado? Eu falei, ainda não. Eu não me lembro se eu estava namorando ou já estava noivo, eu acho que ainda não tinha noivado porque a gente casou em seis meses. Isso aconteceu mais ou menos um ano antes de eu casar. Ele falou para mim, olha, deixa eu te dar uma palavra. quando você tiver o seu primeiro filho e ele tiver mais ou menos uns dois anos e meio de idade. Então, gente, eu ainda ia casar depois de um ano, não sabia quanto tempo eu teria o filho, mas só do tempo até o casamento e do filho ter dois anos e meio de idade eram pelo menos três anos e meio para frente. Nós ainda demoramos dois anos e meio, o Israel nasceu com dois anos e meio depois do nosso casamento. Então, o episódio que ele estava se referindo iria acontecer seis anos depois. Ele diz, quando o seu filho tiver em torno de dois anos e meio, um pouquinho para mais ou para menos, mas mais ou menos nessa altura. Ele falou, um dia ele vai te desafiar, como você nunca viu. Não vai combinar com o temperamento nem com o comportamento dele, mas ele vai medir forças com você de tal forma que você vai ser inclinado a desistir em vez de ficar firme na sua postura de correção. Ele diz, naquele dia o Espírito Santo vai fazer você lembrar do que eu estou te dizendo. Ele diz, é um dia chave no seu relacionamento com o seu filho. Ele diz, para dar uma ilustração, é como se fosse a hora de definir quem é o macho alfa da casa. E se você perder esse momento, você perde o coração do seu filho para sempre. Se você ganhar essa disputa, o coração dele vai estar com você para sempre. Como ele falou, o Espírito Santo vai te fazer lembrar, eu pensei, isso é de Deus. Não tinha a menor noção que ele me disse depois que essa fase é mais ou menos a fase do enfrentamento, que isso não é tão incomum, mas eu simplesmente não fiz questão de anotar nada daquilo. Quando Israel tinha mais ou menos dois anos e meio, deu talvez um mês de diferença, não me lembro se para menos ou para mais. Esse dia chegou, eu fui discipliná-lo e ele teve uma postura que ele nunca teve de me enfrentar e eu corrigi, eu corrigi a segunda, eu corrigi a terceira e ele não cedia. E eu lembro, poxa, para nós, os pais, é muito difícil corrigir os filhos, dói mais na gente do que neles. E eu lembro que eu pensei, eu acho que não é a hora, eu acho que não é o momento, talvez vou esperar amanhã, quando ele estiver mais calmo, tranquilo, para ele poder absorver. Quando eu pensei isso, foi como se passasse um filme na minha frente, aquele camarada me dizendo, o Espírito Santo vai te fazer lembrar, não recue. E aquilo veio, não era para mim uma mera lembrança, é como se Deus me fizesse viajar para aquele momento, ouvir aquela conversa de novo e eu tive uma convicção, eu não cedo, o que eu não sabia é que eu realmente precisaria dessa convicção. Eu corrigi um filho de dois anos e meio nove vezes e na nona ele quebrou, ele quebrantou. O jeito que ele me abraçou depois da correção, eu sabia que eu tinha ganhado meu filho para o resto da vida. Nós tivemos um segundo episódio depois disso, eu vou falar depois, mas isso me fez entender o quê? Se Deus, seis anos antes, já estava dando a letra antecipada. Gente, Deus quer nos orientar. Quando eu falei antes sobre a importância de sabedoria, de inteligência e conhecimento, é lógico que, em primeiro lugar, conhecimento bíblico, porque tem muito princípio que já foi revelado. Mas, gente, tem aplicações dos princípios que elas vão ter contextualizações muito personalizadas. Então, o que é que nós precisamos? Tiago 15 diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Nós não somos mais crentes do que os outros pais no sentido de privilégio, mas teve uma coisa que nós oramos a vida inteira como pais. Senhor, nos dirige, nos dê sabedoria, nos dê entendimento. O tempo todo, eu dizia para Deus, eu não tenho condições de fazer esse trabalho sem a sua ajuda. E os momentos mais marcantes que nós tivemos na vida dos nossos filhos foram insights do céu, ou foram revelações muito claras e específicas do Espírito Santo nos orientando, ou foi assim, aquela ideia que na hora você não percebe que é uma inspiração, mas depois a poeira abaixa e diz, não poderíamos ter inventado uma solução tão prática e tão eficaz. Então, antes de mais nada, eu quero dizer para você, você tem todo o direito como filho de Deus de viver a liderança do Espírito Santo. A Bíblia diz, se pedimos sabedoria, a gente tem que saber que Deus dá liberalmente, de forma generosa. Então, nós precisamos acreditar. Agora, tem gente que diz, ah, o Espírito Santo nunca falou comigo, mas também nunca ora, não pede sabedoria, não busca a liderança de Deus, não cria um coração sensível para isso, aí também fica mais difícil. Mas, eu quero que você entenda, é importante, alguém me perguntou outro dia, pastor, qual a melhor hora de eu ler um livro sobre criação de filhos? Porque meu filho ainda está com três anos, disse, está atrasado, já devia estar sabendo antes, melhor hora de se preparar para o casamento é antes casar, melhor hora de se preparar, para a criação de filhos é antes de Deus, um ano antes de eu casar, três anos e meio antes de eu ter um filho, seis anos antes daquele momento surgir, já estava orientando, a gente precisa se antecipar. Então, se você não teve oportunidade, seja um instrumento de Deus para que outros tenham. Nós estamos fazendo uma campanha forte, você que tem já filhos maiores, a gente quer que eles entendam tudo sobre família. A gente pode mudar o curso das próximas gerações com orientação bíblica firme, sadia, segura, então isso é muito importante. Bom, vamos lá. Lançar a flecha para um alvo. Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Primeiro, Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nós precisamos entender que a prioridade é servir a nossa casa. Mesmo para os pastores, eu sempre digo, ser o primeiro rebanho e a sua família. A Bíblia diz, em 1 Timóteo 3, entre as qualificações que o bispo deve ter, a Bíblia diz, ele tem que ser marido e uma mulher só, casamento exemplar. Depois a Bíblia diz, criar os filhos com todo o respeito. Porque a Bíblia diz assim, se alguém não sabe cuidar, governar da própria casa, como é que vai cuidar da casa de Deus? Então, antes de nos preocuparmos em ganhar os outros para Jesus, discipulá-los, serví-los de qualquer forma, a família vem primeiro. É a nossa responsabilidade primária. Então, assim, desde que nossos filhos nasceram, o nosso alvo número um, a nossa missão, nós temos que levá-los a Cristo, nós temos que conduzi-los ao Senhor. E a gente orava por isso, que eles tivessem uma experiência, que eles não fossem só frequentadores de igreja. Porque tem gente que cresce na igreja, ele aprende, mas não teve um encontro com Cristo. Depois de eles terem professado sua decisão por Jesus, a gente orava muito para que fossem cheios do Espírito Santo. Eu impunho as mãos na cabecinha daquelas criaturas dormindo toda noite. Que ela e eu fizemos um trato quando eles eram pequenos, a gente não orava em línguas na frente deles. A gente não queria, já vi muita criança imitando, a gente não queria criar nenhum tipo de influência, mas nós orávamos no Espírito Santo que eles tenham essa experiência. E eu lembro que um dia o Israel, aos seis anos de idade, ele veio falar comigo e falou, pai, precisamos conversar. Eu falei, tá bom, filho, vamos conversar. Ele falou, tá acontecendo umas coisas estranhas comigo. Eu falei, é mesmo, filho, o que é? Ele disse, sabe aquele momento gostoso da oração? Momento gostoso, ele disse, quando dá aquela vontade de chorar, tipo assim, chegamos lá. Eu falei, sei, filho. Ele disse, quando chega no momento gostoso da oração, eu começo a falar as coisas que eu não entendo. Eu falei, é mesmo, meu filho? Ele disse, é. E tá acontecendo praticamente todo dia. Aí eu falei, o que é isso de falar coisa estranha? Ele falou, pai, umas palavras que eu não entendo. Ele não usou o termo uma língua. Ele olhou para mim e falou, você acha que seria errado a gente orar junto? E se isso acontecer, o senhor ver o que está acontecendo comigo? Eu falei, seria errado não, filho. Bora orar. E quando nós começamos a orar, a glória de Deus desceu naquele lugar. E nós chegamos na parte gostosa da oração rapidinho. E ele destampou a falar em línguas de uma forma como eu nunca vi ninguém, não era uma imitação. E ele falou, pai, o que é isso? Falei, deixa eu te explicar o que é isso. Quando a Lissa fez seis anos, eu pensei, não posso demorar. Fui lá, falei, filha, pode chegar um momento que quando você estiver orando, aconteça algo diferente, que você vai começar. Ela falou, pai, tá por fora, já aconteceu. Então, assim, a gente via o resultado das orações. Agora, gente... Depois que eles descobriram isso, a gente ia viajar, eles falavam assim, que tal se a gente orasse então agora, mas em línguas? E era uma mistérolândia aquele carro andando assim, era só mistério, eles amavam esses momentos. Então, assim, nós precisamos entender essa é a missão primária. Não quer dizer que outras coisas não são importantes, mas nada se compara a isso. Eu vejo pais que olham para os filhos e dizem, formei bons cidadãos, mas nem crentes eles hoje são. Então, nossa maior missão, levá-los ao Senhor. Como isso é um pouco óbvio, eu quero só ressaltar a importância, mas não vou gastar muito tempo aqui. Segundo aspecto, entender o destino profético, discernir aquele plano personalizado que Deus tem para cada filho. É parte da nossa missão. Tem um texto lá de Juízes, capítulo 13, verso 8, no livro, eu lembro que no capítulo que a gente trata disso, eu botei um subtítulo, uma oração que Deus ouve. Manoá, que é o pai de Sansão, dos Juízes de Israel, ele é notificado pela esposa que o anjo do Senhor apareceu para ela e disse, olha, você foi estéreo até hoje, mas Deus vai te dar um filho. Ele vai livrar Israel da mão dos filisteus e ela volta compartilhando a bênção, o recado. E a Bíblia diz, verso 8, então Manoá orou ao Senhor dizendo, ah, meu Senhor, peço-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Nos ensine, e diz, ok, o Senhor está entregando o filho, beleza, mas como o Senhor quer que a gente crie essa criança? Como nós devemos conduzir? O que é que o Senhor espera em relação ao como? Nós não podemos só receber esse presente do Senhor e não fazer de forma direita. Então, esse como envolve não apenas a sabedoria da educação, mas encaminhar para cumprir o propósito de Deus. Então, Deus tem planos pessoais, personalizados para cada um de nós. E a gente precisa saber trabalhar isso na vida dos filhos. De uma forma prática, alguns pais me perguntam como eu posso saber qual é a vontade de Deus específica, desenhada para o meu filho. Normalmente, a palavra de Deus fala que Deus opera o querer e o realizar. Desde pequeno, nossos filhos vão dando sinais daquelas coisas que eles gostam de fazer, que eles têm facilidade. Então, os dons, os talentos também apontam para essa vontade. Eu vejo que alguns pais têm dificuldade, às vezes, porque eles têm alguns sonhos frustrados e eles querem que os filhos realizem. profissionalmente. Quer viver o sonho através dos filhos. Ou até ministerialmente mesmo. Eu não dei conta de fazer isso, então meu filho vai fazer. E isso é um erro que a gente comete, porque realmente Deus tem um projeto pessoal para cada ser humano. Então, os pais podem ficar atentos a essas manifestações. Eu lembro que quando nós colocávamos os nossos filhos todo dia para ler a Bíblia, a gente já podia ir vendo as diferenças. O Israel era muito disciplinado, muito educado na leitura, a leitura dele sempre rendeu muito. E a Alissa não saía de salmos. E ela ficava só cantando. Então, a gente entrava no quarto dela, era sempre musical, todo de um musical no devocional. E às vezes a gente falava, filha, mas você não pode ficar dentro de só um livro. A Bíblia tem vários livros, você não pode ficar... Ela falava assim, mas quem vai pregar é o meu irmão Israel, eu vou ser a cantora. Então, está tudo bem. E ela tem muito dessa expressão de arte, tudo nela, mas assim, a gente tem que ir vendo... Eles eram... A gente tem uma pequena mostragem de filhos, só dois, mas é possível a gente afirmar que os nossos filhos são diferentes e Deus vai usá-los de forma única e diferente. Então, esse olhar atento, conhecer aquilo que realmente arde no coração do seu filho é uma dica para você poder entender aquilo que Deus tem projetado para ele. A questão de entender o propósito. Eu já nasci num lar cristão, a Kelly se converteu praticamente com a mãe já na adolescência, e eu gosto sempre de dizer, porque quando a gente começa a falar do legado, eu gosto de compartilhar o legado recebido do meu pai, o que meu filho está vivendo, daqui a pouco será a quarta geração da minha neta, alguns olham e dizem, eu não tive esse privilégio. E eu digo para os outros, meu pai também não. Ele viu o pai dele se suicidar quando ele tinha 12 para 13 anos de idade. Ele cresceu num lar e numa família desfuncional, que é o jeito bonito de dizer esculhambada. Ele não teve nada disso, mas quando se converteu aos 18 anos de idade, um dos primeiros textos da Bíblia que ele descobriu foi o Salmo 68. Me lembro agora se é o versículo 5 ou 6 que diz que Deus faz com que o solitário habite em família. E ele foi tão impactado pela leitura desse texto e ele entendeu, espera aí, se Deus tem um projeto, verso 6, se Deus tem um projeto para a família, com certeza não é o que eu vivi, eu vou buscar entender. E ele tomou uma decisão, eu posso não ter tido isso, mas a partir da próxima geração tudo muda. E ele já nos criou com uma visão, vocês vão viver de forma diferente e vocês vão fazer com que a minha descendência siga servindo a Deus. Então, eu quero dizer a cada um de vocês que está aqui, aqueles que nos acompanham pela internet ou mesmo depois assistindo a essa gravação, você pode ser o ponto de virada. Creia nisso, decida isso e lute por isso, porque aquilo que você não teve, você pode garantir que as próximas gerações tenham. Eu lembro que um dia nós fomos visitar uma família e eu já era casada, já tínhamos filhos, mas eu vi uma dinâmica acontecendo e para mim foi assim tão surreal, tão lindo, porque nós estávamos tomando um café, ele era um pastor, o dono da casa, e ele recebeu um telefonema de alguém precisando de ajuda. Então, ele fez um aconselhamento, ele ficou meio no cantinho falando com a pessoa, atendendo, enquanto todo mundo estava ali conversando, tomando café, mas de repente ele fez um sinal com a mão, eu não sei reproduzir exatamente o sinal, mas ele fez um sinal com a mão, gente, a família inteira se posicionando ao lado, os filhos já eram casados, mas estavam ali naquele momento, e eles começaram a entoar um hino com divisão de vozes. Eu fiquei olhando aquilo assim, a Glória desceu ali naquela sala, eu falei, meu Deus, como assim, faz um sinal, e aí começa tudo isso aqui, e aí quando eles terminaram de cantar, ele só deu um sinalzinho para a família, ele falou assim, ele está chorando, a pessoa tinha sido tocada, e tipo assim, missão cumprida, cada um voltou a fazer o que estava fazendo, eu fiquei olhando, tipo, como assim, gente, como acontece isso, e eu lembro que... Se minha memória não trai, foram os pais de Elô, que hoje servem aqui na casa. Eu ia falar, mas é isso, o pastor Saulo, a pastora Elô, que é uma pastora hoje aqui com a gente, ela fazia parte desse coro com divisão de vozes, e eu saí de lá e falei, nossa, eu queria tanto ter tido uma infância dessa forma, eu me converti aos 15 anos, na minha casa também não aconteceram esses movimentos, como eu queria ter tido essa experiência. Você queria ter cantado no coro? Eu queria, eu queria ter tido coisas assim, tipo, espirituais, mas eu realmente pude proporcionar isso aos meus filhos, então, realmente, essa questão de virada, eu não tenho essas histórias para contar da minha infância, mas eu tenho histórias lindas para contar da infância dos meus filhos, então, eu também acho que posso falar que isso é um exemplo disso que quando a gente decide, quando a gente faz uma aliança com Deus, as próximas gerações vão ser muito abençoadas, então, é para encorajar você aí. É criar memórias assim com seus filhos. Você, depois dos 15, ainda pôde ter, porque como sua mãe também se converteu, então, por exemplo... Mas a gente não teve um coral. É, não teve coral, mas nessa fase, eu queria até que você contasse a história que você sabe o que é. Quando o Kelly e eu estávamos em toda aquela conversa do início do relacionamento, do namoro, ela tinha passado em vestibulares disputados de algumas universidades, ela tinha que tomar uma decisão, e aí eu quero falar sobre o propósito personalizado. Porque a gente tem que ter muito discernimento da parte de Deus. E ela tinha algumas propostas, mas eu tinha algo no meu coração que eu não falei para ela. A gente estava no início. Eu acredito que a gente já tinha formalizado o início do namoro, mas eu falei para ela, eu falei, meu amor, eu acho que a melhor coisa, em primeiro lugar, é você não perder tempo. eu falei, se você quer casar, e a minha intenção é casar, eu vou te trazer para cá, eu morava em Guarapuavo. Eu não posso... Eu no interior de São Paulo. Ela no interior de São Paulo. É nós. Eu não posso, isso eu não falei, eu não posso, estou dentro da minha cabeça, esperar você estudar quatro anos e ser um pastor solteiro por mais quatro anos, sem casamento. Esse relacionamento não vai funcionar por quatro anos à distância. Então, eu sabia de todas as dificuldades e eu coloquei aquilo diante de Deus. Falei, senhor, eu vou fazer uma proposta ousada que um namorado não tem direito de fazer. Eu falei, olha, se eu puder dar um conselho, a vida é sua e as decisões são suas. Eu acho que você já deveria pensar numa faculdade para o lado de cá. Tinha uma segunda intenção nisso, que eu queria que ela saísse de casa ainda solteira, vivesse o desmame solteiro e quando casasse comigo eu seria a redenção dela. Ele queria ser meu herói. Vocês entenderam, não é? Porque quando você tira a filha da cara do pai já não consegue de cara dar o mesmo nível e eu não tinha condição de oferecer muita coisa. Você é o vilão. Nesse caso, eu seria o herói. Mas eu fiz assim a proposta. Eu falei, olha, eu acho que mesmo a gente namorando você já poderia vir e se adaptando com a igreja, com a cidade, tudo isso. Quando a gente casar, você já adiantou tempo na faculdade. Eu prometi aos pais dela, eu falei, eu garanto que ela vai até o fim da faculdade. Isso não vai ser negociado. Mas eu fiz essa proposta. Agora imagina, de repente, para a Kelly, começando um relacionamento e ter que tomar a decisão, apostar todas as fichas nesse futuro. E ela estava num dilema, até porque ela já tinha feito três ou quatro anos de colegial técnico. Quatro anos. Magistério. De dois colegiais técnicos, equivalente a oito. E eu era uma pessoa super decidida. Eu prestei vestibular para várias coisas super diferentes. Então, eu sabia super o que eu queria. Eu prestei para arquitetura, design, desenho estrel, tipo, e para vir para o sul, arquitetura, e para vir para Guarapuava, não tinha uma dessas opções que eu cogitava. E como eu já tinha feito magistério, então, eu falei, ali eu vou fazer pedagogia. Que era quase chover no molhado para você. Que era a opção que tinha. E eu lembro que, então, eu estava precisando muito de uma direção de Deus. E eu falei, eu orei assim, falei, Deus, qual faculdade eu passar vai ser o sinal. Só que eu passei em todos os vestibulares. Nerd, sim, nerd. E eu não sabia daí o que fazer. Então, eu fui desesperada para várias cidades do interior de São Paulo fazendo a minha inscrição nas faculdades, minha matrícula, não sabia o que fazer, e orando muito, jejuando. E eu lembro que eu falava para os meus pais, vocês precisam me mandar fazer alguma coisa porque eu vou obedecer. Eu sempre fui uma filha obediente. Me manda. O que eu faço? E meu pai falou, minha filha, chegou uma hora da sua vida que agora você decide. É com você. E eu falava, não, mas vocês sempre mandaram, eu sempre obedeci, achei sempre tão legal. E eles explicaram que agora não dava mais. Que eu tinha que tomar uma decisão. Então, eu comecei a orar. E eu tive um sonho muito lindo nessa época onde Deus ministrou o meu coração. E eu me via debaixo de uma árvore grande, frondosa, ministrando crianças. Eu comecei a entender. Eu falei, talvez seja pedagogia. Mas eu falei, mas Deus, é essa coisa muito séria. Então, eu preciso que o Senhor fale com a minha mãe. Porque a minha mãe era... Ela tinha convertido e o pai não. Meu pai não tinha ainda tido uma experiência com Deus. Eu falei, ela é o meu canal. E eu vou entender que o Senhor está falando comigo quando ela me trouxer algo do Senhor. Então, eu estava chegando no meu limite. Eu falei, Deus, é contigo. Vou esperar. Eu lembro que um dia eu acordei, minha mãe estava chorando. E eu falei, mãe, o que aconteceu? Ela falou, você vai morar longe. E ela contou um sonho que ela teve que foi muito simbólico para a gente, que ela entendia que eu estava indo para Guarapuava e que eu ia fazer o curso de pedagogia e que eu ia me casar. Então, foi um sonho muito especial. Vamos contar o sonho. Você gosta de contar o sonho? Eu posso contar? Pode contar porque você dá aquele gran finale de você como meu herói. Vai lá, então. A mãe dela sonhou que a Kelly estava em uma estação de trem e um trem se aproximava em alta velocidade. Ela sabia, antes do trem chegar... Olha a cara dele, gente. A gente já fica feliz. Ela sabia... Depois você vai entender por quê. Ela sabia que o trem não ia parar. E ela via o trem de longe, ela percebia que uma única porta do trem estava aberta e ela começou com agonia ver a filha porque ela sabia que a única forma da Kelly entrar no trem era com ele em movimento e só tinha uma porta aberta. E ela preocupou, mesmo que a Kelly pular e acertar o timing da sincronia da passada da porta, ela vai se machucar toda lá dentro por causa da velocidade do trem. Mas, de repente, ela enxergava dentro do vagão e via que ele estava todo almofadado, preparado para recebê-la. Então, quando aquela porta aberta estava chegando, ela via... Na minha cabeça, não sei se ela viu desse jeito, já tem até uma câmera lenta. Ela via a Kelly pulando... Mas ela falou que ficou lento naquela hora. Ela via a Kelly pulando, passando exatamente pelo vão da porta, depois o trem voltava à velocidade e ela falou, filha, você vai. Tudo acontecendo muito rápido. Esse foi o discernimento dela, mas Deus já preparou tudo. O meu discernimento que veio depois é que eu era a única chance da vida da Kelly. Eu era a única porta aberta. Então, a brincadeira aqui é a gente se divertir. Mas o que é importante, a mãe que antes dos 15 não pôde cooperar de uma maneira tão intencional para dar propósito, nesse momento estava discernindo o propósito. Elas são muito amigas. Eu sei que minha sogra pagou um preço alto liberando a Kelly para estar longe. Hoje, a gente vivendo longe da nossa neta, por exemplo, mesmo dos nossos filhos, com toda essa facilidade de comunicação, a conversa é outra. Mas Kelly e eu, quando namorávamos, a ligação para o telefone era depois da meia-noite, porque o interurbano ficava mais barato. Quem era dessa época, gente? Por favor, não deixe a gente sozinho aqui. Obrigado. Tem gente que nem sabe o que é interurbano. Quem teve cadeado no seu telefone lá que não podia falar? Obrigado. Então, a gente é dessa época. Agora, eu lembro quando o Israel estava ali em torno dos 15 anos e ele fez um... Era uma espécie... A gente chama vestibular, mas não era para a faculdade. Era para um colegial técnico. Acho que era algo associado a federal, aqui um curso. E ele queria muito aquilo. E a gente estava ali o tempo todo orando com ele, torcendo, e ele passou. Quando ele recebeu a notícia, passou, foi uma festa lá em casa. A gente vibrando com ele. E eu lembro de um momento que eu fui para um canto, provavelmente para o quarto, para agradecer a Deus. Mas enquanto eu orava agradecendo a Deus, que o tempo todo nossa oração não era perguntar o que Deus queria. Era só... Como a gente ouviu uma frase da pastora Andréia Hubi, dizendo que... O pessoal falava isso lá no Pará, onde ela morou por muitos anos. Se Deus quiser... E o cara me andava, e ele há de querer, quase já tentando forçar. Então a gente estava naquela, se Deus quiser, e ele há de querer. Nós nunca perguntamos. Na hora que eu estava orando para agradecer a Deus, gente, eu não tinha nem pensado nisso. O Espírito Santo falou ao meu coração e disse, você é um guardião do destino profético do seu filho. Pensei, sou mesmo. Ele disse, se ele entrar a fazer esse curso, ele vai se perder em relação ao meu propósito. Não fui eu que abri essa porta, não é minha intenção que ele entre. E você é o responsável por pará-lo. Eu levei um susto, eu fiquei imaginando depois de toda aquela torcida, de toda aquela expectativa, de toda aquela festa, mas eu saí, falei, vou resolver isso agora. Chamei meu filho, falei, filho, precisamos conversar. Deus falou uma coisa comigo agora no quarto a seu respeito. Eu falei, antes dele falar o que ele falou, eu quero que você saiba que uma vida inteira eu torço por você, eu procuro o seu melhor, eu amo você mais do que a mim mesmo, eu tenho te dado apoio em tudo que você faz, mas mais do que apenas tentar ser um pai legal, que te promove na direção certa, eu quero que você viva o melhor de Deus. Ele falou, eu também, pai. Falei, pois bem, filho, esse curso que a gente quis tanto, no momento nenhum nós perguntamos nada para Deus. Eu entrei no quarto agora para orar só para agradecer que você passou, porque eu estava tão feliz com a sua alegria, mas Deus me chamou a atenção e disse que nós nunca perguntamos nada para Ele. Ele me disse, se você entrar nesse curso, você se perde em relação ao propósito dEle. E Ele me chamou de o guardião do seu destino profético. Então, eu espero que você entenda, mas entendendo ou não, eu vou passar por cima de você hoje. Eu não vou deixar você fazer a matrícula. Eu não vou deixar você ir além. Agora, eu espero que você entenda que eu estou fazendo isso por amor. se você não entender, você vai me obedecer do mesmo jeito e eu vou esperar o dia que você entenda. Eu lembro que os olhos dEle encheram de lágrimas, mas assim, encheu e transbordou. E Ele olhou para mim e falou, pai, além de ser um bom pai que é o meu melhor, eu sei que você é um homem de Deus e que você ouve Deus. Ele falou, realmente não esperava essa virada no jogo nesse momento, mas Ele falou, eu escolho obedecer. A Deus e o Senhor. Se o Senhor não ouviu a Deus, eu vou te obedecer como uma forma de honrar a Deus. E depois a gente viu o colegial, eu não sei o que teria acontecido lá, porque às vezes a gente só pensa no que de positivo a gente viu acontecer depois, mas às vezes você não faz ideia do que de negativo poderia acontecer fora do plano e do propósito de Deus. Mas o Israel, literalmente, marcou a escola para onde ele foi. A Lissa, que era mais nova, estudando depois, ela falou, pai, é impressionante, como a maioria dos professores, o pessoal, todo mundo fala do Israel até hoje. Então, nós precisamos discernir, são às vezes pequenos detalhes. Agora, quanto mais a gente orava e buscava a Deus, Deus nos trazia convicções. Eu sabia, antes da gente ter filhos, e eu não sei explicar como, era uma certeza do meu espírito, que nós teríamos um casal, um menino e depois uma menina. A gente sabia algumas coisas à medida que orava. Então, quando eles eram ainda pequenos, Deus me fez entender que os dois iriam estudar fora. E, às vezes, eu me questionava, será que isso não é a minha frustração, porque eu queria e não consegui? Mas, quanto mais eu orava, mais firme crescia aquela certeza. Então, o que nós fizemos? Quando Israel estava, mais ou menos, com sete anos de idade, hoje ele está, na iminência, completar 23, a lista já fez 20, quando ele tinha sete, a lista quatro, foi que nós entendemos isso. Então, nós começamos uma previdência. Eu lembro que guardávamos 80 reais por mês para cada um. Isso, na época, para nós, era muito dinheiro, era muito sacrifício. A gente deixou de fazer muita coisa, mas aquilo era inegociável, porque a gente sabia que, quando chegasse a idade, a gente tinha que se preparar. Eu tinha certeza que a gente não ia conseguir guardar tudo, mas eu falei, eu quero sair da metade para frente, mostrar para Deus o meu compromisso, fazer a minha parte. e, graças a Deus, quando chegou o tempo, a gente tinha condições. A parte que a gente não podia, a gente viu e assistiu Deus terminar e concluir. Mas essas percepções são importantes, da gente estar orando e entendendo o que Deus quer para cada um. A Kelly gastou nove anos, investiu, não gastou, três vezes por semana com a Alissa, por causa de algo específico nessa convicção. É contigo. Eu levei a Alissa, então, ela sempre amou música, como eu falei, desde pequenininha nos devocionais dela. Eu lembro o dia que eu fui tentar colocá-la em uma aulinha de música do colégio dela e a secretária me chamou e falou, olha, a sua filha é super talentosa, eu queria te passar a um outro lugar para você procurar. E ela me deu uma dica de uma faculdade que tinha um curso de extensão para crianças e tal, e eu fui atrás. Então, ela estudou no Belas Artes por nove longos anos. E eu a levando três vezes por semana. No final, eu fui solicitar na secretaria o meu diploma de mãe perseverante. Mas não me deram. E valeu muito a pena, porque realmente, nesse período, a Alissa amava ir para a aula, mas teve no final, na reta final, ela já era uma adolescente. Eu lembro que ela começou a falar, acho que já não tenho mais nada lá, não sei o quê, mas a gente foi firme com ela e ela pôde concluir. E isso hoje é algo que contribui muito para o chamado dela, para o ministério, tudo aquilo que ela aprendeu, que ela carrega. A gente sabe que está à disposição já para a glória de Deus. Então, foi algo muito significativo também. Amém. Então, isso são alguns exemplos, não dá para a gente gastar tempo demais falando, de coisas que a gente precisa discernir em Deus. Então, Israel ganhou uma bolsa de estudo, lá no Kansas, para fazer a faculdade, o IHOP U, que é a faculdade do IHOP, a IHOP é a sigla para International House of Prayer, ou Casa Internacional de Oração. E era algo que eu pedia a Deus, que o Israel pudesse ter um tempo que não era só de estudos, mas principalmente uma fundamentação em Deus. E lá na faculdade do IHOP, os alunos precisam pagar quatro horas de oração por dia na casa de oração. A casa de oração já está há mais de 20 anos orando e adorando ininterruptamente há mais de 20 anos, 24 horas por dia, sete dias por semana. E quem vai estudar lá tem que gastar pelo menos quatro horas por dia na casa de oração. Então, para mim, muito mais importante do que o só o ensino, porque a fundamentação teológica, eu falei, isso faço eu, se for necessário. Mas o que eu queria era essa disciplina, e ele ganhou uma bolsa lá aos quatro anos. Mas quando estava aproximando a época dele ir, eu lembro que eu olhei para o meu filho, eu falei, filho, você só vai ficar um ano. Ele falou, pai, eu acho que não vou ficar os quatro, mas eu queria ficar pelo menos dois. Eu falei, preste atenção, escreve o que eu estou te falando. E eu não sei o que eu estou te falando, mas eu tenho uma convicção no meu espírito, você fica um ano. Não é um ano e meio, não é nada mais do que isso, é um ano. Ele dizia, por quê, pai? Eu falei, não sei, mas escreve essa informação. Quando chegar a hora de você tomar uma decisão, vai ser importante. E foi quando, de fato, ele casou, foi depois de completar um ano de estudo, e ele acabou se mudando para a cidade onde ele está hoje. Ali, sim, ele está cursando uma universidade, que é dessas creditadas, que a gente diria que tem reconhecimento do MEC, lá não, mas aquilo foi fundamental para a vida dele. quando a Lissa foi estudar fora, a Lissa, ele foi para o Kansas, a Lissa foi estudar em Dallas, no Cefenay, é o Christ for the Nations Institute, e ela queria fazer três anos. Eu falei, filha, você fica dois. Ela falou... Eu ia fazer só um adendo aqui, você pode falar, nossa, isso é que dá a ser filho de profeta, que já tem as datas e tal, mas, gente, tudo isso pode ser gerado por vocês como pais na intercessão de vocês, porque você pode falar, ah, mas o pastor Luciano já está acostumado, mas eu tenho ouvido tantos pais, até que não tenha assim, tipo, que talvez ainda não fluiu tanto, que é algo novo, tendo esses direcionamentos de Deus para a vida dos filhos, porque Deus é esse Deus, Deus é o nosso pai, e ele está muito interessado no futuro dos nossos filhos, o ser vindo. Então, eu sei que talvez aqui, vários de vocês aqui, talvez tenham muitas experiências assim para compartilhar, mas caso você ainda não tenha tido experiências de entender o coração de Deus em relação aos seus filhos, eu quero dizer para vocês que vocês vão ter experiências assim também, sabe? Isso não é para casa só de ministros, de pastores, isso é para todo cristão, esse direcionamento é o que Deus realmente tem para nós, porque a palavra fala que todo aquele que é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Então, o Senhor vai nos guiar nessas áreas que são tão relevantes e tão chaves para nós. E quando a gente fala desse destino profético, gente, não quer dizer que os filhos vão servir no Ministério do Tempo Integral, mas Deus tem um plano para cada um, Deus quer estabelecer cada um no lugar. Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da versão, que era o tio de Esther, ela era ofa, ele meio que assumiu aquela lacuna de pai, ele manda um recado para ela quando ela está no palácio, quem sabe se não foi para um tempo como este que chegasse ao reino. Em outras palavras, Deus não te colocou num lugar estratégico desse à toa. Então, Deus quer gente em todos os segmentos da sociedade. Então, a vocação do seu filho é algo que tanto ele, filho e filha, tanto eles, como nós os pais, precisamos buscar juntos, entender juntos. A gente não pode projetar um sonho frustrado e querer empurrá-los na direção errada, porque Deus tem um lugar para eles, não só no corpo de Cristo, mas também na sociedade. E esse entendimento vai requerer de nós, mais do que tudo, oração. Agora, isso não é só encaminhar para uma profissão, falando em termos de vocação. Nós também precisamos entender a preparação dos filhos para o casamento. A gente pôs de Jesus a decisão de com quem alguém vai se casar é a decisão mais importante da vida. E eu olho para alguns pais e falo, bom, é ele ou ela que vai casar, é ele que decida. Agora, alguns permitem que a decisão aconteça sem ter o menor nível de maturidade. Existem uns pais hoje que estão cada vez mais entrando no lugar de que os filhos mandam e eles obedecem. Gente, esse não é o plano de Deus. E uma coisa que eu queria colocar, uma observação, que eu tenho visto muitos pais não tratarem esse assunto com o tom de seriedade que precisa. A gente educa os nossos filhos sobre um trilho. E esse trilho, ele não vai mudar. Desde quando a criança é pequenininha até quando se tornar grande, você vai falar a mesma coisa. Não vai ser novidade para os seus filhos os princípios que vão ser conversados na medida que eles crescem. Na verdade, o que vai ser adaptado é só a linguagem. E eu vejo alguns pais, às vezes, falando já de namoradinho no jardim de infância. Gente, o namoro é para uma fase de maturidade. Então, vamos tomar cuidado com essa questão, sabe? De ficar já brincando com o assunto. Já existe uma influência da mídia, dos amigos, que vai dar trabalho no sentido de você manter na aljava o tempo correto. E os pais ainda começam isso. Eu lembro que nossos filhos... Isso vai ser um assunto super natural. Falar sobre família, sobre casamento, sobre romance. As meninas, principalmente, elas começam a falar disso bem cedo. Às vezes, as menininhas já estão falando do vestido de noiva. Isso é sadio, é legal, mas sempre é importante reforçar as mesmas coisas. Isso é lindo, Deus tem esse sonho para você, mas na hora certa, quando você já estiver madura e pronta, tem tantas coisas para viver até chegar esse momento. E muito do que você vai viver para os meninos da mesma forma, vai te constituir uma pessoa muito especial para você se unir a outra pessoa com um propósito muito especial em Deus. Então, essas coisas, desde pequenininho, era o que nós falávamos, e que a gente deve, sim, falar, não jogar balde de água fria, menino, o que está falando? Não, que legal que você está falando, mas vamos lembrar que isso é para quando você já estiver adulto e até você chegar lá vai ser tão legal a sua vida, cheio de aventuras, cheio de experiências que vão te formar, que vão te levar a entender o que Deus tem para você. Então, isso é uma coisa bem... Eu lembro quando eu tinha três anos de idade e uma pessoa da igreja começou a brincar com a filha. Olha, seu namoradinho, não sei o que eu vi, a Kelly, que é essa doçura, dá uma bronca tão firme que eu fiquei muito orgulhoso dela, porque são assuntos para não se brincar. Então, gente, a preparação dos filhos não envolve só a profissão, ajudá-los para o casamento também. Na Bíblia, não existia esse namoro romântico de hoje. Primeiro o filho apaixona para depois tocar as coisas. Quem tomava essas decisões eram os pais. E eu não estou dizendo que nós temos que voltar a um modelo cultural totalmente diferente, mas nós não podemos jogar fora aquilo que a Bíblia falava. Paulo, em 1 Coríntios 7, fala sobre o pai decidir se a filha casa ou não. Então, é lógico que nós temos que procurar o melhor para eles, mas entender esse papel. Se minha maior missão como pai é criar um filho para servir a Deus, depois, na hora de casar, eu deixo ele entrar em julgo desigual com quem não serve e posso jogar fora todo o trabalho de uma vida inteira e comprometer o segmento de fé das próximas gerações, porque deixei uma filha ou um filho casar com alguém que não serve a Deus, que é uma violação bíblica. A Bíblia diz para não se pôr em julgo desigual, ponto final. Ah, pastor, mas meu filho apaixonou. Manda desapaixonar. Não são coisas para negociar, gente. Se a gente não construir isso... Outro dia, eu falo, o senhor fala porque não fez. Eu respondi, quem disse que eu não fiz? Meu filho tinha 16 anos de idade, começou a conversar com uma garota muito crente do colégio. Eu comecei a perceber sinais de afeição. Ele não estava apaixonado, não estava nada que podia gostar. Eu comecei a perceber, na verdade, por causa do ciúme da Alice, da mãe muito sábia que estava de olho no movimento. Um dia eu chamei ele, falei, filho, você está gostando da pessoa. Não, não estou, pai. Eu falei, olha, você não percebeu, mas algo começou. Eu falei, por que eu estou tendo essa conversa com você? Falei, tudo que você me falou dela, ela passou em todo o crivo de qualquer coisa que eu teria. Mas, primeiro, você sabe que você não pode namorar antes dos 18. Falei, segundo, eu estava orando por você. E Deus me disse, tem algo extraordinário para a vida dela, como tem para você. Mas que vocês não são para o outro. Eu falei, então, o negócio é o seguinte, você vai retroceder nessa amizade. Os olhos dele encheram de lágrimas como quando na hora de deixar o curso. E eu falei, eu não estou brincando, isso é mais sério do que você pensa. E você vai ter que confiar em mim como nunca antes. Ele falou, pai, eu decido te obedecer. Gente, a menina era tão bonita. E um dia eu cheguei na escola para buscar o meu filho. Estacionei, buzinei, esperei, ele não me enxergava, ele estava a dois metros na minha frente conversando com essa menina. Foi o momento, mãe chateada, hashtag mãe chateada. Então, ela era muito bonita, mas o que eu quero falar é que realmente, às vezes, a gente está fazendo esse caminho da aparência, sabe, só das coisas naturais e não se trata só disso. A gente não pode, a gente repete isso que casamento é uma união de propósitos. É lógico que é importante todo o resto, tem que ter química, tem que, sabe, ter a mulher e o homem precisam ter essa apreciação, mas não começa por aí. E eu acho que hoje, às vezes, a gente está invertendo, a gente vai vendo as coisas, muito como o mundo vê. E a gente não é desse mundo, amém? Então, a gente precisa tomar cuidado com o caminho que a gente faz nessa hora para ajudar os nossos filhos. parte da ideia do alvo é ajudar a entender não só o chamado, a vocação, mas preparar os filhos para o casamento. Se você esperar, ele já está praticamente na fase adulta, com tudo decidido para ir conversar pela primeira vez, você não vai ter muita influência. Mas, se a gente trabalhar isso ao longo de uma vida, é muito importante que a gente crie isso. Quando a Alissa fez 11 anos de idade, bom, eu nunca estudei psicologia, nós temos vários psicólogos, mas não demorou muito para eu perceber que a carência paterna é um buraco na vida de qualquer um, mas o nível de impacto que isso tem na mulher me parece, pelo menos a nível de evidência, talvez nos homens a gente não meça tanto, me parece ser muito maior. E eu já li muita coisa sobre isso. Eu falei, primeiro, minha filha não cresce carente de presença masculina, eu vou ser um pai que vou estar ali primeiro porque a amo. Mas, quando ela fez 11 anos de idade, e ela não gostava desse tema, mas a gente disse que ela já estava mocinha, falei, Kelly, nem a pau que nenhum garoto vai dar flor, chocolate e joia antes de mim. Eu saio na frente. Eu preencho isso primeiro. Então, no dia que ela fez 11 anos de idade, eu fui esperá-la na saída da escola. Eu fui junto, porque ele falou, podem me acusar de pedofilia, vamos juntos, eu fiquei parada atrás. De repente, vê lá, o marmanjo não sabe que é filho, eu falei, vamos comigo. E eu pensei assim, puxa, será que vai ser aquele mico? Porque os filhos, às vezes, diante dos amigos, não gostam de tanta demonstração de afeição. Eu, uma vez, para trollar o Israel, quando deixei, ele estava bem perto dos amigos, abri a janela e gritei, filho, papai te ama. Eu vi na hora, assim, ele vermelhando. Hashtag pais maduros, temos aqui. Ele deve ter contado alguma coisa, lá em casa, é um campeonato de trolação, ele deve ter falado alguma coisa assim, mas a Lícia, pela personalidade dela, nunca se importou muito. Eu lembro quando ela era bem garantia, um dia, fui buscá-la na escola, ela me viu de longe, ela já nem aguentou esperar, ela saiu gritando à frente de todo mundo, pai, fiz xixi na calça, e estava nem aí rindo. Gente, ela tinha quatro ou cinco anos, só para ajudar ela. É, para ajudar ela, que isso já nunca mais aconteceu. Também foi uma vez só na escola. Só uma vez. Aí, eu falei, eu acho que nós não vamos ter problema com isso, mas, eu falei, Kelly, uma convicção que eu tenho, que o lugar é lá, eu podia fazer isso em casa, mas, eu tenho essa convicção. E eu lembro que a gente comprou, assim, umas flores bem diferentes, exóticas. Era uma cara dela, bem colorida, era a cara dali essas flores. Era algo, assim, muito diferente. Então, não tinha como não chamar atenção, a gente esperando. Então, as pessoas iam, os alunos que iam saindo, iam passando e parando para ver o que ia rolar. A gente ouvia o comentário, principalmente das meninas, meu pai nunca fez isso comigo. Eu falei, Kelly, pelo menos já entenderam o que é pai, nós estamos no caminho. Os garotos que eu achava que iam achar aquilo, que também foram parando, depois comentaram com Israel, eu falo, rapaz, seu pai é muito legal. Mas, eu lembro quando a Lissa saiu, a cara dela de surpresa, de realização com aquilo, eu entreguei para ela, junto com as flores, o chocolate mais chique que eu conseguia achar e podia pagar. e na hora de dar a joia, que na verdade era uma semijóia, mas era o que o orçamento permitia para a ocasião. Durou até o tempo que precisou. Estourou só quando ela já tinha a idade. Exatamente. Eu dei um pingente, que chama aquilo? Um colarzinho com um pingente. O pingente era um coração que tinha um desenho de um cadeado da chave. Agora, eu entreguei a flor, entreguei o chocolate, falei, filha, esse outro presente aqui que eu vou te entregar, você só pega se você entrar no acordo que eu vou propor. Você não é obrigado a aceitar. Mas se você aceitar, é uma aliança que nós dois vamos ser lá diante de Deus. Eu falei, você viu que esse coração lembra um cadeado? Ela falou, sim. Eu falei, você percebeu que não tem chave? Ela falou, é mesmo. Eu falei, você sabe por que que você não está ganhando uma chave? Ela falou, não. Porque a chave está comigo. Você não entrega o seu coração para nenhum garoto sem o meu consentimento. Eu falei, não sou eu que escolho, mas se você não tiver a minha benção, você não segue em frente. Eu quero ser o melhor, eu sou um homem de Deus, mas eu sou o guardião do seu destino. E nem a pau que eu vou permitir que algo aconteça para te levar para fora disso. Ela falou, eu aceito. Eu falei, pensa. Nós vamos chegar em casa, você vai entrar no seu quarto, você vai orar, porque isso não tem mais volta. A partir do momento que você decide colocar esse colar, nós estamos assumindo uma aliança, é algo sagrado, é diante de Deus, é um caminho sem volta. Então, nós fomos para casa, depois ela voltou e falou, pai, eu me sinto guardada, protegida, amada, eu quero fazer isso. Então, eu falei, eu vou colocar o colar em você. E nós mantivemos isso. Somente no dia que ela completou 20 anos de idade, ela tomou a decisão de entregar o coração com o meu aval. Nós podemos preparar os filhos num sentido completo. E uma coisa interessante, o colar realmente não tinha assim tanta qualidade, mas ela tinha o compromisso até os 18, e o Espírito Santo pediu para ela alguns meses a mais. E aí eu lembro que quando terminou esse tempo, o colar estourou. Profético ou não? Profético. E o interessante é que naqueles meses a mais, ela estava num ambiente que a maioria dos meninos que ela se interessasse estavam todos se preparando para o ministério. Era algo muito fácil de a gente dizer sim, mas Deus pediu uma prorrogação. Quando venceu a prorrogação, ela voltou para casa por causa da pandemia e terminar online. E hoje a gente consegue perceber como Deus gerenciou isso tudo para que as coisas acontecessem da forma certa. Agora, depois da salvação, do enchimento com o Espírito Santo, eu nunca orei tanto para os meus filhos, por outro motivo, a não ser que eles vivessem um propósito e que eles casassem direito. Uma vida inteira de oração, de intercessão, de conselhos. Então, nós podemos cooperar para que eles atinjam o alvo. Vamos correr, porque nós só falamos da primeira parte. Segunda parte, a preparação das flechas. Eu acredito que a gente precisa entender aspectos da educação como um todo. Eu já vi muito pai dizer, poxa, pastor, está lá na Bíblia, a promessa de Deus, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando for velho não desiará dele. Provérbios 22, 5 ou 6. Hoje eu estou confundindo os 5 e os 6. Mas, às vezes, esses pais diziam, eu criei, 6, eu criei meu filho na igreja e agora está deseado. O criar não é só levar no culto, gente. Ensinar o caminho que deve andar é algo diário. Nós vemos o livro de Deuteronômio, Deus dizia o seguinte, você vai falar da palavra quando se levantar e quando se deitar em casa, andando pelo caminho. É uma saturação total, noite e dia incessante. Alguns pais dizem, não, mas eu levava na igreja. Mas nem eles buscavam a Deus, nem eles davam exemplo de cristianismo e caráter. Um dia perguntaram para mim e para a Kelly, o que vocês acreditam ser um dos fatores que mais marca a vida dos filhos? Nós respondemos juntos, parecia um couro e a gente nem tinha conversado sobre isso. Exemplo. Se nós queremos que os filhos sejam crentes, nós temos que ser primeiro, gente. Não adianta querer levar os filhos a viver algo em Deus que nós não nos propusemos a entrar. Então, esse ensina a criança o caminho que deve andar não são conselhos ocasionais, é uma vida de orientação, é acompanhá-los em todo o processo. Então, você me pergunta, pastor, o senhor tem medo dos seus filhos? Dizem, ah, não. Por quê? Eu sei das marcas que nós colocamos, eu sei das experiências que eles tiveram, eu sei da cobertura de interseção que vão ter o resto da vida, não significa que eles não tenham o livre-arbítrio, mas eles não têm motivo para brincar com esse tipo de coisa. Então, a educação, ela envolve, não é só ensinar a ética, é lógico que no dia a dia, nós vamos ter que ensinar isso. Kelly, uma vez, na hora de levar a Alissa para o Belas Artes, ela estava sem o carro, não me lembro o que aconteceu, acho que eu tive que usar no dia e ela decidiu ir de ônibus e ela percebeu, a Alissa era bem novinha ainda, que a Alissa, nisso ela herdou da mãe, a Kelly, eu brinco, ela não tem olfato, ela tem superpoderes no olfato, a capacidade, assim, de sentir os cheiros à distância e com muita precisão é importante e ela percebeu que ele estava fazendo careta e ela está dizendo, não estou gostando dos cheiros dentro do ônibus. Porque era aquele horário que fica bem lotado, sabe? Que todo mundo vai para o trabalho junto e a gente estava lá. Conta você a história. Então, eu cresci andando de ônibus e o Luciano também e a gente casou, a gente andou de ônibus e a gente andou muito de ônibus. E os nossos filhos nasceram num período em que a gente já não andava mais tanto de ônibus, a gente tinha um carro, então a gente se virava a maior parte do tempo e estávamos sempre ou de carona ou com o carro, enfim. E aí, esse dia que eu fui levá-la porque foi uma emergência, eu percebi que ela não sabia andar de ônibus. E eu falei para o Luciano, mesmo tendo o carro em casa, amor, eu vou levá-la de ônibus agora até ela virar gente. Porque precisa aprender a andar de ônibus. E aí, ela entrava e foi muito... A primeira vez, ela fez ânsia. Ela... Foi muito difícil, eu não vou conseguir respirar nesse lugar. Eu falei, vai, não vai morrer. Não vai morrer. Fica aí. E ela tinha seis para sete anos. Eu falei, você vai sobreviver, todo mundo aqui sobrevive. Não pense que o ar aqui está igual para todo mundo e todo mundo está aqui. Então, vamos nessa. E aí, a gente foi por vários meses, sempre pegando aqueles horários lotados e eu fui mostrando para ela. Eu falei, sabe, Lícia, é tão legal a gente estar em um ônibus cheio de gente. Eu sempre gostei de ficar olhando para as pessoas enquanto estava dentro do ônibus, imaginar a história delas. E algumas vezes, quando eu tenho tempo, quando eu tinha tempo, eu fui contando para ela como eu cresci andando de ônibus e tantas trocas tão legais. Perguntava para as pessoas um pouquinho da história. Eu falei, e a gente ainda, como semeadores da palavra, a gente pode falar de Jesus para as pessoas no ônibus. Gente, a Lícia virou a missionária do circular. Ela amava, depois disso, ela entrava no ônibus lotado, às vezes, pequenininha, ela ia, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E ela amava, ela sentava sempre no assento preferencial para ela poder levantar e dar o lugar. Porque para ela, eu ensinei sobre isso, eu falei, filha, não importa onde você estiver, qual assento você estiver, entrou uma pessoa que precisa, que é maior, que você é mais velho que você, você vai dar o seu lugar e você vai segurando bem firme. Então, ela amava ir no prefeito de sal que era obrigado a levantar, porque não podia ficar mesmo. Então, ela já, mas já vou nesse, porque eu vou em pé. E era aventura também de segurando e tal movimento, que criança gosta. Mas é muito importante a gente ensinar essas lições, porque às vezes, a gente tem que prestar atenção no quanto de gente a gente está formando nos nossos filhos e prepará-los para viver todas as circunstâncias. Então, eu lembro que a gente teve muito de experiências missionárias também com os nossos filhos. eu lembro que quando a gente teve a oportunidade de levá-los para a África, eles tiveram que tomar banho, eu brincava banho tcheco, que faz tcheco, 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 de caneca. E aí, eu lembro que até hoje, gente, eu sei pedir água quente em sua ilha, que é Madiamoto, porque todo dia eu pedia para os irmãos lá da base se eles podiam esquentar água para mim, falavam Madiamoto, Madiamoto, e eles esquentavam a água para a gente pôr no balde e tomar banho. E essas experiências, assim, forjaram. Então, é muito legal a gente ver o que está faltando, o que ajuste precisa ter. Eu lembro que uma época, quando eles eram pequenininhos, a gente não tinha condições de dar presentes caros, mas era a época, não sei quantos são desse período, que 1,99 era um sucesso e tinha coisa boa no 1,99, gente, coisa que prestava, coisa legal. E eles, então, como 1,99 a gente conseguia pagar, eu com salário de professor, o Luciano com salário de pastor, eu comecei a ir muito no 1,99, comprar bugigangas e brinquedinhos para eles, e eles ganhavam presente várias vezes, com uma certa regularidade, tudo bem que era do 1,99, mas eles ganhavam. E eu lembro que eu fui levá-los na casa, a gente foi visitar a minha família no interior de São Paulo, e eu lembro que as minhas tias, que quase não o viam, ele era a única criança no momento, assim, da família toda, então, chegaram todo mundo com presente. E ele, como estava muito mal acostumado, sempre recebia alguma coisa, eu fiquei com tanta vergonha, porque eu lembro que ele rasgava e jogava para trás e falava, qual é o outro? Tipo, ele não agrega... Gente, eu fui ficando roxa, assim, na frente da minha família, porque elas chegaram juntas, então, era minha avó, as minhas tias. Eu chamei ele, falei, gente, só um pouquinho, ele já volta, daí eu tive que sair com ele, falei, filho, cada pessoa pagou por esse presente, não importa, sempre que você ganha algo de alguém, você tem que agradecer, você tem que ser simpático, as pessoas não são obrigadas a te agradarem, elas estão fazendo isso por amor, volta lá e agradeça cada pessoa, olhe nos olhos de cada um e fale muito obrigada pelo presente, obrigada pelo carinho e ele, como um menino pequeno, ele voltou meio bicudo, não voltou lindo, assim, super educado, ele falou, obrigado, gostei muito, ficou aquela coisa super natural, super espontânea, mas, depois eu continuei trabalhando com ele, eu lembro que eu passei muita vergonha e às vezes a gente permite que os nossos filhos entrem em alguns lugares e a gente tem que estar muito atento, para que eles realmente sejam pessoas agradáveis, pessoas que sabem... Relacionáveis. ficar relacionáveis e que sabem enfrentar, porque as nossas situações, elas mudam, tem épocas que a gente talvez possa fazer algo melhor e a gente vive outros momentos que tem que segurar e se alegrar com pouco mesmo e é importante a gente ensinar isso, que a vida ela é bela e o coração tem que ser grato nos perrengues e nas farturas, a gente brinca nas farturas e nas farturas, quando farta tudo e quando tem fartura de verdade. Quando a gente fala de educação e se envolve desde valores espirituais, a fundamentação bíblica, sempre a gente tentava dizer o que fazemos, o que fazemos, o que não fazemos, por que não fazemos. A própria questão de levá-los a entender não só a vida espiritual, mas esse ambiente relacional, como lidar com pessoas, como lidar com conflitos, a gente gastava muito tempo com esse tipo de conversa com eles. eu queria pular a parte só da educação, a gente aprofunda o assunto no livro para quem quiser interesse, e eu queria entrar em um dos aspectos da preparação, que é a correção. Porque outro dia alguém falou, pastor, eu percebo, não só nas experiências que o senhor conta, às vezes observando a sua família, que você foi um cara que deu muito amor para o filho. Eu falei, dei muito. Ele falou, o que mais você deu? Eu falei, dei muita firmeza. Pensa num pai que era assim, jogo duro, firme. Eu lembro de pessoas, desde o início da criação dos meus filhos, que às vezes chegavam, gente da igreja, e diziam, pastor, eu acho que o senhor é duro demais. Eu olhava para ele e dizia, olha, eu sei o que estou fazendo, por que estou fazendo, tanto com consciência bíblica como direção de Deus. E eu lembro que eu olhava para vários e dizia, daqui a alguns anos a gente conversa. Falei, eu acho que você é mole demais. E lá na frente, essa falta de limites vai fazer diferença. Então, às vezes, as pessoas elogiavam como o filho comporta, mas a hora que é fazer algo errado e via nossa firmeza, é muito duro. Eu falei, se você quer que comporta, não tem como deixar a criança reinar. Os limites têm que ser muito claros, os motivos estão assim. Se não faltou a gente despejar amor, não faltou, primeiro, instrução, porque não adianta um pai corrigir algo que a criança nem sabe que é errado, por que não deveria fazer. E tem pai que acha que só deixar a criança livre vai fazer ela se sentir amada. Mas isso é um engano, porque a falta de limite não soa como amor. Então, o Luciano até ouviu um relato disso de um adulto que nos marcou. E você podia contar, amor. Era um momento, a gente ministrando cura, restauração, e esse camarada chorava com tanta dor, e ele dizia, meus pais nunca me amaram, meus pais nunca me amaram. E quando ele queria contar algo assim, era tanto choro, não conseguia, eu fiquei pensando o que tinha acontecido de tão terrível. Quando ele finalmente pôde compartilhar, ele disse, meus pais sempre me deixaram fazer o que eu queria. A minha primeira reação foi pensar, que era o sonho de consumo de toda criança, os pais deixaram a gente fazer o que quisesse. Ele olhou e falou, hoje como adulto, quando eu penso, quem é o pai ou a mãe que se importa, que deixa a criança fazer o que quer? Eles nunca me amaram. E eu nunca imaginei que veria uma cena dessa. A Bíblia diz, e nós temos várias declarações, por exemplo, no livro de Provérbios, eu estava até, bati os olhos nesse texto, é Provérbios 3.12. A Bíblia diz, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. A razão pela qual o pai repreende o filho é o que quer o bem dele. Não tem como essas flechas serem preparadas para atingir o alvo sem correção. Agora, eu creio que nós temos um déficit muito grande desde a nossa formação, e daí na hora de aplicar para os filhos, a gente não tem a devida referência, o entendimento sobre como fazer. E esses dias, no último dia das mães, eu achei, eu estava ouvindo o Israel, ele me ligou para falar parabéns, e ele falou, mãe, eu estava lembrando de algo, eu achei que ele ia falar algo bem bonito, uma experiência linda. E ele falou assim, lembra quando eu comecei a dar migué em você, que eu fazia de conta, na verdade, eu comecei a dar migué no professor, que ele descobriu que a professora sempre passava visto. Migué é uma gíria antiga, que os mais novos não sabem, mas dá uma desperta. Pegadinha, dá uma pegadinha. Ele percebeu que a professora passava visto olhando só o final da cópia, então ele começou a não fazer a cópia do quadro todo, e ele fazia, ele virava a página e copiava só o final, e a professora dava o visto. E ele viu que funcionava, e ele foi repetindo, repetindo isso, repetindo. Quando eu peguei o caderno dele para olhar, eu falei, Israel, o que está acontecendo aqui? Antes de você continuar, e tem pai que ri, acha bonito a malandragem do filho. Gente, isso é desvio de caráter. Isso é a natureza adâmica se manifestando, e a gente tem que pôr no lugar. E ele me contando isso no dia das mães. Daí, mãe, eu lembro que quando você me pegou, você fez eu passar as férias inteiras passando o caderno a limpo, mesmo eu te explicando que eu não ia mais usar aquela matéria, porque já tinha passado as provas, e eu falei, não tem problema, você vai fazer o trabalho que você já tinha que ter feito, então quem trabalha na hora certa tem férias de verdade, quem, da migué, pegadinha, tem que trabalhar depois. Ele falou, mãe, eu passei aquelas férias inteiras escrevendo naquele caderno, que não ia ter serventia. Ele falou, mãe, mas teve serventia. Eu aprendi muito com aquilo. E eu lembro que, porque nós éramos sérios com eles, na questão dos princípios, um dia o professor de matemática, esse ele já era maior, saiu da sala de aula, e ele chegou em casa muito chateado aquele dia, ele saiu de casa muito contrariado, eu falei, Isa, o que aconteceu? Ele falou, é muito duro ser crente. Ele tinha, acho que uns 10 anos, é muito difícil ser crente. Eu falei, nossa, o que pegou hoje? Fiquei curiosa. Eu falei, Isa, me conta o que aconteceu. Ele falou, então o professor de matemática saiu da sala de aula e pediu para que todo mundo fizesse alguns exercícios enquanto ele estava ausente, mas que quando ele chegasse, ele ia passar um visto e quem não tivesse feito ia ganhar um negativo. Ele falou que ninguém, absolutamente ninguém fez os exercícios. Ele falou que simplesmente a sala virou uma festa e até aquele professor abrir a porta, estava todo mundo se divertindo, conversando, contando piadas, brincando na sala de aula. E aí o professor entrou bem já perto do sinal, então ele falou, alguém aqui não fez? Ele levantou a mão. E ninguém mais. E ninguém mais. Ele ficou olhando para todo mundo assim, que não podia mentir. Sério? Que ninguém vai levantar a mão? E ele foi o único que ganhou o negativo. E todo mundo ficou com positivo. E o professor foi embora e ele voltou em casa indignado. Ele falou, eu ganhei um negativo por falar a verdade. Eu falei, não. Eu falei, você ganhou um negativo porque você não fez o que você tinha que ter feito. Então, não vem contar a história aqui, não. E é uma perspectiva que muda tudo. Eu falei, o negativo foi justo, você ganhou porque você não fez o que tinha que fazer. Mas eu falei, agora, Israel, vamos pensar do ponto de vista do céu. Você foi o único que falou a verdade. Você errou numa parte de não ter feito o que tinha que fazer, mas você acertou na outra, de falar a verdade. Então, com Deus... Se você olhar no ponto de vista de Deus, você foi o único que ganhou o positivo, por falar a verdade. Aí ele estufou o peito. Falou, é, não é tão difícil assim ser crente se a gente pensar que Deus se agrada e tal. E aí foi um nível de cura. Mas os nossos filhos passam conflitos, a gente tem que ajudá-los sempre, até essa lente correta. Correção, gente, não é só o nível de disciplina física. É desde chamar atenção, são castigos que, às vezes, por exemplo, fazer passar as férias copiando a matéria que ele já tinha passado nas provas, que não ia usar, era um outro ensino, ele perdeu muito tempo de brincar, aquilo não foi só uma punição, mas foi um ensino. Eu queria só ler aqui provérbios 13, 24. A Bíblia diz, o que retém a vara odeia a seu filho. Quem o ama, esse disciplina desde cedo. A Bíblia apresenta o Deus que repreende o filho a quem ama como o exemplo do pai perfeito. Então, gente, nós não podemos imaginar expressar amor aos filhos e encaminhá-los ao propósito sem correção. Agora, eu queria contar aqui uma história que foi quando eu descobri que eu não era um pai apto o suficiente a lidar com correção. A gente acabou de mudar para Curitiba. A gente ainda não tinha começado a igreja, estava na fase de planejamento. Fazia praticamente um mês só que a gente estava morando aqui. E era o fim de semana do aniversário da Kelly. Eu lembro logo quando nós chegamos, ou até antes da mudança, eu lembro que eu perguntei, amor, o que você vai querer no seu aniversário? Lá em casa, a gente sempre teve uma lei que o aniversariante, ele decide o que quer. Se ele quer festa, tem festa, não quer festa, não tem festa. Se você quiser fazer uma coisa sozinho, ele faz. É o dia de reinar. Então, eu já falei, eu preciso me organizar. E ela falou, eu ainda brinquei, falei, até metade do meu reino, era um reininho de nada, eu falei, eu te dou qualquer coisa. O que você quer? Eu lembro que ela olhou para mim, o que era, para mim, era muito mais o programa. Ela falou, eu quero um fim de semana seu, só para mim e para a família. que você não pregue em lugar nenhum. Eu engoli seco e falei para ela, falei, ok, na época, a gente tinha como única fonte de sustento as minhas viagens, eu sabia o que custaria o fim de semana. E eu falei, seja feita a tua vontade. E decidi que a gente teria aquele tempo. Depois, quando foi aproximando, que era o que vamos fazer. Ela falou, olha, surgiu uma possibilidade que a gente pode encaixar nesse fim de semana de a gente descer com outras famílias, era o pessoal que a gente estava ali trabalhando a formação da igreja e a gente pode ir para a praia. Então, assim, ninguém naquela época podia se dar o luxo de gastar, fomos para uma casa cedida, cada família ficou em um quarto e a gente tinha aquela programação. No início era sexta, sábado e domingo, é resolver-se antecipar a descida na quinta. Falei, Kelly, sexta de manhã, eu tenho que trabalhar. Eu tenho prazo para entregar um livro na gráfica, está no Sinalmente. Então, se a gente descer na quinta, você tira as crianças cedo do quarto. Me dá até a hora do almoço, meio-dia, para eu terminar isso. Depois, a partir desse momento, eu sou totalmente de vocês, porque a quinta não estava no programa. Ela falou, não, combinado. Então, eu estou lá trabalhando já umas onze, eu correndo para terminar, para cumprir meu prazo. De repente, a porta abre. Entra meu filho, que estava, faltavam uns dois meses para ele completar os sete anos. Então, estava ainda com seis. Ele entra e diz, pai, eu sei que estou errado e mereço apanhar. Falei, ré, eu confesso, isso é ótimo. Não vamos ter nem muito trabalho com essa primeira parte. Ele mal tinha terminado de falar, entra uma menina, filha, de um dos casais, tinha descido conosco, era um ano e meio, mais ou menos, mais velha que ele, e disse, tio, o Israel me bateu. Gente, quando ela falou isso, mas pensa no sangue que ferveu. Pensa no vulcão que acendeu. Eu sou daquele temperamento colérico, traduzindo barraqueiro por natureza. Estou de um irmão da igreja, falou, pastor, por acaso o senhor está bravo comigo? Falei, o dia que eu ficar bravo com você, você não precisa nem me perguntar. Eu vou ter que exercer um grande domínio próprio para te mostrar uma versão leve disso, mas não tem como não mostrar. E a hora que ele falou isso, o sangue ferveu, porque nós sempre ensinamos os filhos, primeiro, a não brigar. Segundo, eu dizia, filho, hipótese nenhuma se bate em uma mulher. São valores que você imprime desde cedo. Eu falei, não existe essa chance, essa possibilidade em aberto na sua vida, não importa o motivo. E quando ela entra falando aquilo, o mal sangue ferveu, e eu estou, calma, se domina. Eu perguntei para ela, o que é que aconteceu? E ela disse assim, eu peguei uma garrafa pet de Coca-Cola, dessas vazias, e dei na cabeça dele. Falei, e daí? Daí que ele tomou da minha mão e deu de volta. Falei, até aí está tudo certo. Ela falou, claro que está, porque era só uma brincadeira. Agora, só porque eu falei para ele, não doeu, eu imagino a cena direitinho das crianças, só porque eu falei para ele, não doeu, ela falou, e claro que não ia doer, aquilo era um plástico vazio, sem nada. Ele pegou o chinelo e deu uma chinelada nas minhas costas. Então, ela olhou para mim e disse, eu não dei chinelada nele, se eu desse, ele também tinha direito de dar de volta. Mas não doeu em mim, não doeu nele. E eu olhei e falei, isso é verdade, e baixou a cabeça e disse, é. Eu falei, querido, por favor, deixa eu conversar isso com ele. Enquanto ela foi saindo, fechando a porta, a primeira coisa que eu olhei foi o meu chinelo. E a primeira coisa que eu pensei, tenho vergonha de contar, mas pensei, falei, vou dar uma chinelada nas costas dele para ele ver o que é bom. E a hora que eu mirei aquele chinelo, estou naquela tentativa, se contenha, se contenha, não é desse jeito, não é dessa forma, eu respirei fundo, falei, Deus, me ajudam, me ajudam, me ajudam a não pegar o chinelo, não bater com raiva, porque não é a hora de corrigir os filhos quando você está com raiva. Nesse me ajuda, Deus me ajudou mais do que eu esperava. O Espírito Santo disse assim, você está prestes a perder a oportunidade da sua vida de ministrar o coração do seu filho. Então, já tinha aquela experiência dos dois anos e meio, e isso marcou Israel, ele se tornou um filho muito obediente, e, de repente, ele está me dizendo que agora eu estou diante da oportunidade da minha vida e eu levei um susto. Ele diz, ministre o coração dele, não comece corrigindo. Eu lembro que eu falei, eu falei, filho, você sabe que você vai apanhar. Ele falou, eu sei, pai. Eu falei, você sabe por quê? Ah, porque você me ama, você me ensina. Eu falei, para, você decorou isso, você nunca entendeu isso. Deus me disse para ministrar, eu entendi que ele tinha que entender. Então, eu já, quando eu falei, você nunca entendeu isso, o Espírito Santo falou comigo, nem você nunca entendeu, isso até hoje. E eu levei um susto. Eu pensei, o negócio está estreito aqui hoje. Eu comecei, desde os textos de provérbios, fui percorrendo a Bíblia até o Novo Testamento, falando sobre correção. Porque, primeiro, eu perguntei, eu falei, filho, você sabia que foi Deus que mandou os pais corrigir o filho? Ele me olhou e falou, não. Eu falei, então, vamos mostrar. Depois de mostrar tudo que era Deus, eu falei, você entende por quê? Agora, vamos ver esses textos que falam da consequência de ter ou não ter a correção. E eu comecei a conversar com ele. Eu falei, filho, eu não tenho o menor prazer, a menor alegria em te disciplinar. Eu falei, para um pai, eu acho que é muito pior o pai que bate no filho que ele ama do que você estar na condição de filho apanhando. Eu falei, eu já estive nos dois lugares. Eu falei, filho, se eu pudesse, eu trocava de lugar com você. Ele, sério, eu falei, mas não se anima. Aí, naquele momento, eu falei, primeiro você tem que entender, você errou com Deus. Você já tem um compromisso com Deus. Você já serve a Deus. Você já é um menino cheio do Espírito Santo. Eu falei, então, o nosso começo aqui agora é com Deus. Nós vamos dobrar o joelho junto e você vai confessar para Deus o pecado que ele já sabe, mas isso é uma admissão. Ele olhou para mim e falou, pai, eu estou com vergonha. Eu falei, ótimo. Onde não tem sinal de tristeza, de vergonha, porque não entrou arrependimento. Você sabe que você errou? Sei. Você entende que você errou? Sim. Eu falei, você vai pedir perdão para ela, você vai pedir perdão para o pai dela, porque se é um menino batendo na sua irmã, eu vou ficar muito aborrecido. Mas, antes de mais nada, vamos resolver com Deus? E diz, vamos. Aí nós ajoelhamos ali do lado da cama. Eu falei, se eu oro primeiro, eu oro depois. E ele todo constrangido, com vergonha, falando com Deus, pediu perdão, eu orei com ele. E aí, quando nós levantamos, eu falei, e agora eu vou ter que te disciplinar. Eu falei, filho, eu não trouxe a varinha, a gente deixou em casa, mas não imaginei que ia precisar dela na praia. Eu não vou usar a mão que te abençoe, te acaricia. Então, eu vou pegar um chinelo. Então, o problema não era o chinelo, era como fazer. E falei, e eu vou dar uma chinelada nesse lugar, um chudinho, que Deus fez cheio de carne aí para receber essa disciplina. Eu falei, eu vou dar uma chinelada só, mas eu vou te avisando, é a chinelada da sua vida. Eu falei, você vai botar a mão na mesa, parecia a polícia dando baculejo. Mão na mesa. Eu falei, se você desviar, se você botar a mão, se você correr, só vai piorar. Segura aí, se você segurar, vai ser uma bendada. Alguém falou, pastor, o senhor está tocando o terror. Eu falei, agora que você descobriu. Eu falei, vai ser bendada. Então, combinado? Combinado, pai. Botou a mão na mesa, eu falei, nem olha para trás, olha para frente. E em nome do senhor dos exércitos, eu dei uma chinelada, bem dada naquele traseiro, na medida do que uma criança de seis anos podia, a Bíblia diz para não se exceder, para não espancar, mas assim, também não podia ser só simbólico, ele tinha que sentir aquilo. E eu dei a chinelada, eu vi que ele mordeu os lábios, ele segurou. Momento nenhum, ele chorou, ou gritou, dá a chinelada. mas ele virou para mim e ele me deu um abraço parecido com aquele dos dois anos e meio. Até hoje, essa lembrança me emociona. Ele primeiro me abraçou apertado, daí ele soltou um pouquinho e falou, pai, presta atenção. Eu falei, pode falar disso, presta muito atenção. Ele disse, o senhor pode achar que eu sou muito criança, para te prometer o que eu vou te prometer agora. Mas ele disse, pai, eu entendi o que você falou. A gente tinha uma criança de seis anos, olha como ele me explicou. Eu não entendi aqui na minha cabeça, eu entendi aqui no meu coração. Nunca mais você vai me disciplinar de novo. Essa foi a última vez. Porque eu entendi isso, não vai se repetir. Eu confesso que eu fiquei com dificuldade de acreditar. Nunca mais eu precisei disciplinar fisicamente o meu filho. Na fase da adolescência, precisamos tirar o videogame para estudar mais. Eram castigos até muito leves. Nunca mais. E, por causa desse entendimento, eu tento a gente corrigir, ensinar logo a Lissa, que ela ainda fez mais do que eu, porque eu passei 17 anos, ficando, em média, três dias por semana fora de casa. Esse é um assunto que, se der, eu vou mexer daqui a pouco, como nós tivemos que lidar com essas questões. Mas, assim, a gente nunca amenizou. Nem na hora de ser firme. Meu filho, por exemplo, quando foi estudar fora, eu falei, filho, preste atenção. Não podia namorar antes dos 18. Mas o Israel formalizou o relacionamento dele no dia que fez 18 anos de idade. Aos 17, ele começou a conversar. a minha nora, a moça, por quem ele estava interessado. Eu brinco, até hoje, não foi só ele que apaixonou a família inteira. A gente não podia desejar nada melhor. Ele casou com a filha dos nossos pastores. São um dos maiores modelos e referências de família que nós conhecemos. A gente queria aquilo. Mas eu falei, antes dos 18, você não pode. Mas ele formalizou. Eu dizia para a Kelly, já nos últimos anos, falei, olha, Deus está me dando sinais de que o menino demora para começar a namorar, mas não demora para casar. Esteja pronta. E aí, ele com 18 anos, já empolgado, pensando no futuro, falei, filho, você está indo morar fora. E eu preciso te discipular, porque você acha que você é muito maduro, mas você ainda não é o suficiente porque você quer que é o casamento. Então, eu falei, isso é a primeira lição. Você tem que cuidar do seu orçamento. Um solteiro que não cuida do seu orçamento não merece ter uma família para cuidar. Então, nós vamos entrar aqui em um acordo. Você tem o seu salário. Do trabalho que você faz, vai continuar fazendo à distância. O dólar, na época, já estava a três. Para nós, já estava mais alto do que imaginava. Eu falei, esse salário vai dividir por três a hora que for para lá. Não dá nem para o começo. Ah, mas tem fulano de tal. Fulano de tal, um irmão da igreja que Deus falou com ele muito claro antes do Israel ir, que ele tinha que investir na formação do Israel como homem de Deus. Então, ele virou um mantenedor todo mês. Já quase um ano antes do Israel ir, ele dava o dinheiro, e aquilo foi sendo guardado para a hora de ser usado. Ele falou, tem aquele recurso. Falei, pode juntar os dois, e ainda falta. Porque eu sentei com ele e calculei. Falei, olha, você ganhou a bolsa de estudos, significa que você não paga a escola. Mamorar custa, comer custa, viver custa. E eu falei, por mais que você viva o mais baixo nível de orçamento possível, que é sobreviver, você ainda precisa de tanto. Ele falou, pai, o senhor não vai me ajudar com a diferença? Eu falei, vou com alegria. Mas eu vou te ajudar só com a diferença que preenche o modo, eu brincava com ele, o modo survival, que é sobrevivência. Eu falei, agora preste atenção. Eu mando o dinheiro todo mês, no dia primeiro. Ele vai estar à sua disposição. Se você gastar o seu dinheiro antes, não adianta me ligar pedindo. Não vai ter negócio. Porque, assim, ou eu te ensino esse negócio desde já, ou se eu te socorrer na primeira, você vai ser um folgado o resto da vida. Eu falei, então, não vai ter negócio. Você entendeu? Entendi. Repete. Repete de novo. Repete mais uma vez. Falei, você sabe como o seu pai é. Aqui é que nem os decretos dos reis da média e da Pérsia. Falou, não tem mais volta. É assim que vai funcionar. Beleza? Beleza. Primeiro mês, tudo bem. Segundo mês, tudo bem. Terceiro mês, só estava três dias para acabar o mês. A gente falava praticamente todo dia, eu conversava muito com ele sobre essa questão da fase adulta, de ser homem, dizer, pai, me ajuda, me prepara para o casamento. Então, assim, é interessante que um dos momentos mais próximos nossos, de proximidade de coração, foi quando ele estava geograficamente distante. E, num desses dias, que a gente conversa todo dia, ele começa a conversa com uma frase que já levanta a bandeira vermelha, o alerta para o pai. Então, pai. Falei, então o quê, meu filho? Ele falou, olha, eu sei que o senhor combinou, que o dinheiro só vem no dia primeiro, mas será que dá para fazer uma exceção esse mês? Eu falei, não vai ter exceção nunca. Ele falou, não, pai, é que meu dinheiro acabou. Eu falei, e daí? Ele falou, pai, são só três dias. Eu falei, te digo, eu mesmo, só três dias, se é tão pouco que você espera. Ele falou, pai, o senhor não está entendendo a gravidade do assunto. Eu falei, então me esclareça. Ele falou, não tenho dinheiro para comer. Eu não tomei café da manhã hoje, eu não almocei, ele estava falando comigo depois do almoço, sim, do fuso lá, era para trás o horário. Ele falou, não tenho o que comer nesses três dias. Gente, antes de Deus, eu fiz que nem Nemias, orei ao senhor, quando está adiante da oportunidade, pedi, Espírito Santo, o que eu faço agora. Eu acho que sem um comando claro de Deus, eu nunca teria sido tão firme, mas eu entendi, o Espírito Santo disse, se você negociar agora, ele vai folgar todo mês, ele não vai aprender a lição. Seja firme. Meu coração apertou. Eu falei, filho, se você não tem dinheiro para comer, vamos combinar o seguinte, jejua. Ele falou, o quê? Eu falei, você já fez dois jejum de três dias na água, não morreu, não é agora que você vai morrer. Eu falei, já passou a sua aula, era uma sexta-feira, já passou a aula hoje, não é? Ele falou, já. Eu falei, você tem sábado e domingo que nem aula tem, você não precisa nem tacar a cabeça boa para prestar atenção em nada. Eu falei, se você estiver muito fraco, vai lá na casa de oração e fica deitado. Esses três dias, nem levanta, ora por mim. Ele falou, pai, o senhor está brincando? Eu falei, você sabe que não. O dinheiro vem no dia primeiro. E você vai jejuar, ponto final. Aí pensei, falei, como é que eu conto isso para Kelly? Eu sabia que mesmo o garoto, já com 18 anos de idade, adulto, falando em casamento, no coração da esposa, é sempre meu bebê. E agora quero dar uma palavra muito honesta aos pais e outra às mães. Pais, parte do nosso papel como pai, como figura masculina, é firmeza, é determinar limite, é ser específico no confronto. Mães, parte da missão de vocês é cobrir os filhos de amor e carinho num nível que nós, os homens, a gente vai expressar isso de outra forma, não podemos fazer. Tudo isso produz equilíbrio. Se não fosse o amor das mães, a gente era todo mundo um bando de lesado. Então, não estou dizendo que isso não é importante. Mas a coisa tem ido para um patamar que as mães começam a discutir com os pais na hora de eles serem firmes. E porque não entendem o papel, atrapalha o papel do outro. Cumpre, então, bem o dela. Eu não seria contrária. Se ele tivesse me dito o que ele fez na hora, eu apoiaria, porque eu entendo que o que estava sendo falado... Mas, mesmo assim, não faz mal usar... Eu sofreria. Mesmo assim, não faz mal usar de sabedoria. Então, pensei, como nós vamos conversar disso? E eu cheguei e falei, Kelly, estou tão orgulhoso do seu filho. Você esperou passar os três dias? Você não me contou até passar os três dias? Não, acho que estava no terceiro. Não tinha terminado, mas já estava. Eu falei, estou tão orgulhoso do seu filho. Ela disse, por quê? Eu falei, você acredita que o menino, de novo, está fazendo um jejum de três dias na água? Ela sabia dos dois primeiro, porque ele fez o que quis. Ela, que bênção, glória a Deus. Depois do que bênção, glória a Deus, eu comecei. Eu falei, então, eu tive uma participação nisso. E eu quero que você saiba. Ela falou, você é um pai muito incentivador, seja pelo exemplo. Eu falei, olha, dessa vez não foi só um incentivo, foi meio que uma imposição. Ela, a essa altura, já conhecendo o eleitorado, falou, me conta logo o que é que você fez. Eu falei, eu mandei ele jejuar. Ela falou, você teve uma palavra de Deus? Eu falei, não tive palavra nenhuma. Eu mandei porque eu quis. Ela disse, vai logo no assunto. Eu falei, amor, nós tínhamos um acordo sobre a questão do orçamento. Ele furou. Ele queria que eu socorresse. e eu tive um comando de Deus. Eu falei, meu coração está apertado. Está doendo aqui dentro de mim. Mas eu tenho a mais absoluta convicção em Deus. Que isso é uma das minhas últimas oportunidades didáticas de correção. Não era uma disciplina física, mas de correção, de colocar esse menino no prumo. E ela disse, se você tem essa convicção em Deus, isso me basta. Os princípios estão corretos. Se você fosse só consultar, talvez eu acharia duro demais. Mas ela disse, estamos juntos. Obrigado, senhor, por esse livramento. Brincadeira, brincadeira. E eu lembro que ainda no domingo, depois da conversa com a Kelly, nós fomos almoçar no restaurante que ele mais gostava. Um dos que ele mais gostava. Ainda tirei uma foto, mandei. Falei, para você saber que não é falta de dinheiro. Nós estamos aqui gastando a grana. E você está aí... Essa parte eu não apoiaria. E você está aí aprendendo. Isso é uma linguagem masculina de trolação. Homem expressa um carinho trolando. Mas o que acontece? Gente, isso produziu uma marca tão forte no Israel. E eu lembro que eu falei para ele no telefone. Falei, filho, eu odiava quando meu pai me falava isso. Mas eu vou falar para você. E um dia você vai não só me entender, você vai me agradecer. O final da história você pode encontrar no livro ou no Maturidade, eu falo sobre isso. O impacto que isso teve. Então, assim, correção não é só disciplina física. Ela também está envolvida. Mas existem... Já é essa hora, gente? Existem algumas coisas dentro dessa dinâmica. Vamos para o lado da correção e falar do tempo da aljava rapidinho. Rapidinho. O tempo de espera. Alguns pais acham o máximo, porque o filho já queria dirigir com 12, 13 anos. Deixa eu dizer uma coisa. Você pode até estar ensinando ele em uma fazenda, em um lugar que não existe risco. Mas quanto mais rápido você dá ele o gosto da coisa, mais difícil é você fazer com o que ele espere. Nós temos leis. E a Bíblia nos ensina a nos sujeitar às autoridades. Então, o filho não pode dirigir antes dos 18, gente. O Israel ganhou um carro de presente, não meu. Alguém ouviu de Deus, decidiu abençoá-lo. Era um carrinho legal que só... Ele tinha 17 anos de idade, não tinha carteira. Um dia ele estava ministrando para os adolescentes e entrar nessa questão de se guardar para o casamento. Alguém falou, mas e se eu tiver certeza que Deus já me deu a pessoa, que é com ela que eu vou casar? Ele falou, deixa eu te contar uma coisa. Deus me deu um carro. E ele está lá na garagem, porque eu só posso dirigir ele na hora certa. Até aquilo que Deus dá tem a hora certa para usar. Então, essas coisas vão se tornando didáticas na formação do caráter. Então, a gente diz, tem que esperar a hora certa de relacionar depois dos 18. Não quer dizer que tem que namorar com 18. Depois dos 18, ainda que tenha achado a pessoa certa, tem que esperar a hora certa de usufruir o que pertence só ao casamento. Não é para comer o bolo antes da festa. Então, a gente conversava essas coisas com muita clareza. E, gente, às vezes a gente esquece o nível de ansiedade que a gente tinha lá atrás, na adolescência, na juventude. Por quê? A maior parte das coisas que já nos aconteceram estão aguardando acontecer. Eles não têm essa noção de que a vida passa depressa. Muitos de nós, voltando lá atrás, teríamos curtido muito mais alguns momentos. E, às vezes, a gente esquece de ir preparando, de dizer, olha, Deus determinou, há um momento certo. Então, a gente discerniu que, aos oito anos de idade, os dois tinham que estudar fora. A gente sabia que isso não tinha a ver só com o inglês que eles tinham que dominar por causa do futuro, porque o inglês eles podiam dominar sem sair. Mas seria uma experiência de amadurecimento. A Kelly ficou impressionante. O Israel, depois de seis meses estudando fora, ele voltou para casa ali, só olhava e dizia, quem é você? O que você fez com o meu irmão? Porque o tanto que cresceu. Ele ligava para a Kelly e dizia, eu que achava que a roupa parecia lavada nas gavetas, ali no armário. Eu achava que a comida se fazia sozinha, que a casa ficava limpa sozinha. Porque, por mais que ajudasse, nunca pegaram. E eu fui fazer uma visita surpresa para ele, tipo batida policial, assim, que entra, pá, quero ver como que está. E fui abrindo os armários, tudo, ele não sabia. Ele me buscou no aeroporto achando que ele ia buscar outra pessoa. E ele estava tão convido que era outra pessoa. Ele falou, nossa, você veio no mesmo voo do pastor tal. Eu falei, não, eu sou o pastor tal. É uma surpresa. Então, eu cheguei na casa dele, ele não estava preparado para me receber. Realmente, eu abri todas as portas. E eu falei, Israel, você, porque era ele e o Samuel, meu sobrinho, que moravam juntos. Eu falei, vocês pagaram alguém para vir limpar isso aqui? A gente estava tão limpo, tão organizado. Eles não tinham condição para pagar ninguém. E eles não tinham condição para pagar ninguém. Mas eles falaram, não, foi a gente que arrumou. Eu falei, gente, mas está limpo demais, está organizado demais. Eles falaram, mãe, a primeira semana, a gente jogava tudo para cima e falava, a gente é livre, jogava. Depois, eles falaram que passava cinco minutos, eles falavam, mas é horrível ficar no ambiente bagunçado, bora guardar, bora. Daí eles dobravam tudo, porque eles cresceram no ambiente organizado, falaram que não davam conta. E eles decidiram ser organizado mesmo. Aí eu sentei a mesa, gente, meu filho em casa fazia um ovo, um sanduíche, mas ele fez um almoço delicioso, um almoço gourmet para mim. Eu fiquei sentada, conversando com ele enquanto ele cozinhava. E eu fiquei muito impressionada. Também quase falei, o que fizeram com o meu filho? Onde ele está? Por favor, me conta. Mas era ele mesmo, crescido, amadurecido. Então, foi um tempo muito legal que a gente pôde ver que funcionava mesmo esse tempo para crescimento. A gente discerniu isso. Então, ao longo do caminho, por exemplo, quando eu tinha 15 anos de idade, foi quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu lembro, trabalhava, estudava, era envolvido na igreja, a vida já era corrida. Mas qualquer tempo livre que eu tinha, minha diversão de um adolescente de 15 anos, eu peguei aquela época dos freestyles, das bikes, das bicicletas, aquilo era... A BMX era mais o que eles chamavam do bicicross, o nosso do freestyles, era uma outra modalidade. Mas eu amava aquilo. Mas eu, recém-batizado no Espírito Santo, no mesmo fim de semana, um camarada pregou sobre colocar o Isaac no altar. E, gente, o pior que deu, nem me pediu, mas eu, admitido, falei, o senhor acha que eu não tenho a moral de oferecer o que eu mais amo, e o que eu mais amava era a bicicleta. Meu pai não teve condição de dar uma bicicleta para nós, os filhos, naquela fase de pré-adolescência, o sistema era bruto, a coisa era difícil. E eu lembro que, trabalhando, eu consegui montar uma das melhores bikes de freestyles ali do bairro. Eu pedia para um cara que já era maior de idade, tinha entrado em um desses... emprego em uma multinacional por meio do Senai, então, cada parafuso da bicicleta dele era importado, eu não conseguia competir com o salário dele. Mas eu tinha montado algo, que aquilo era o meu orgulho, era a minha autonomia, a minha independência financeira, não era só o que eu fazia. E eu lembro que, naquele dia, eu falei, Deus, eu estou te entregando. Eu cheguei do evento, eu vendi a barca, comprei as melhores bíblias de estudo que eu consegui e nunca mais dei atenção àquilo. Eu tomei uma decisão, a gente não tinha videogame em casa, mas eu tomei uma decisão, eu fiquei mais de dois anos sem assistir um filme, porque eu dizia, eu preciso me lançar em Deus. E essas coisas foram acelerando a minha maturidade e eu comecei a pensar, eu falei, cara, o Israel está batendo nos 15 anos, vai ter que trabalhar para aprender, vai ter que deixar de lado algumas coisas. E eu estava firme, decidido, a tirar, no caso dele, era o skate. Eu estava decidido tirar o skate e o videogame. Falei, Kelly, vou tirar. Funcionou comigo, vai funcionar com ele. Eu ficava orando, perguntando para Deus, mas eu estava decidido naquele nível que a Kelly sabe que é teimosia. Se Deus não falasse conta, não tinha volta. E eu fui ministrar em um outro estado. Quando terminou a reunião, eu lembro que no final do cu, depois da pregação, nós tivemos um mover de Deus, estava um quebrantamento. Eu mesmo estava em um canto do palco, chorando, que nem criança. E uma pessoa foi até onde eu estava e falou, eu tenho a palavra de Deus para você. Ele disse, não tire o skate nem o videogame do seu filho. Ele disse, eu sei que você quer forjá-lo como homem e você está certo. Quando você tem essa urgência, isso é algo que vem de Deus. porque ele vai ter que virar adulto muito depressa. Mas justamente porque ele vai ter que virar adulto muito depressa. Ele tem pouco tempo para se divertir. E Deus está dizendo, não tire isso dele. O cara levantou e saiu. Eu orando especificamente por aquilo, era algo muito claro. Eu, na hora, entendi. Então, essa parte, eu sabia que ele ia ter que diminuir, porque quando começam as outras responsabilidades, trabalho, tudo mais, a gente não facilitou. Ele trabalhava duas quadras e meia do escritório da igreja. Ele chegava correndo da escola, tinha que engolir o almoço, trocar de roupa, e sair correndo, pegar o ônibus, porque, senão, ele atrasaria. E aqui ele dizia, porque você não dá uma carona para ele. Dizia, filho, vou atrasar 10 minutos, vou atrasar 15 minutos. Eu atrasava de propósito, para negar a carona para ele. Eu dizia, você não pode atrasar. Você é funcionário. Detalhe, ele trabalhava na minha editora. Mas eu dizia, você responde a um chefe, e você, por ser filho do patrão, não vai ser quem folga. Você tem que dar exemplo. Então, lá ele ia de ônibus, aquele olhava para mim e dizia, você podia levar ele. Eu falei, e você andamos de ônibus? Ele tem que aprender como é a vida. A gente corria desse jeito. Ele não pode viver só de facilidade. Eu lembro que aqui ele diz, alguém pode roubar no ônibus. Eu falei, ele que não leva o celular. Ele que vá com um tênizinho mais simples. Eu falei, nós não vamos criar auxílio dentro de uma bolha, para daqui a pouco descobrir que o mundo não é o que eles... Agora, com cada filho, nós tivemos que discernir coisas diferentes. Alguém perguntou, pastor, o senhor teria botado sua filha para jejuar três dias? Naquela imposição, não. Ele falou, com mulher é mais leve? Eu falei, é. Ele seria o homem da casa, o responsável por sustento. É ele que tinha cuidado do orçamento. A minha filha, eu ensino ela, que ela vai ter que respeitar o orçamento de quem cuida dela. Mas o padrão era diferente. Então, nós também procuramos entender isso. Mas em tudo, nós trabalhávamos com eles. Olha, vai chegar um tempo onde vocês vão alcançar todas as coisas da forma certa, na hora certa. E nessa questão do tempo, uma das coisas que nós entendemos, nós já fazíamos isso, mas um dia a Kelly ouviu isso de uma pastora, que dizia assim, olha, invista nas memórias. E nós resolvemos trabalhar muito forte, porque quando chega o momento de sair, saiu da Ujava, o que eles vão ter é a lembrança dos ensinos e dos exemplos, dos momentos que nós tivemos. Então, nós decidimos fazer isso. Eu não sei se você quer falar algo sobre isso, eu só vou contar rapidinho um exemplo para nós encerrarmos. Quando o Ujava tinha mais ou menos uns nove anos de idade, então, a lista seis, como eu disse, toda quinta, sexta e sábado eu estava fora, um domingo por mês eu emendava. Nesse um domingo, às vezes, dava para levar a família, porque, ao invés de sair na quinta, eu saía na sexta. Eles, depois da escola, me acompanhavam. Mas eu perdia três dias por semana, mesmo correndo para estar com eles muito intensamente, quando chegava. Eu orava muito e dizia assim, senhor, eu não quero que você faça falta na formação deles, eu estou obedecendo um chamado teu, mas eu preciso de uma compensação que não é só sobrenatural, me dá luz, me ajuda a trabalhar isso. E, no tempo que eu voltava, Kelly sempre amou fotografia, ela ficava brava que eu ia para os lugares e não tirava foto. Ela dizia, se você não quer lembrar disso depois, eu dizia, está tudo aqui dentro. Ela dizia, mas a gente não enxerga aí dentro. Então, traga fotos para a gente ver. E, estamos falando, começou na época em que foto a gente tirava na máquina, não era esse negócio digital. Então, até o modo econômico lá atrás, depois, com a digitalização, foi ficando mais fácil. Mas ela cobrava sempre foto. E, quando eu chegava, tanto ela como os filhos queriam saber como foi. Meus filhos não queriam só ver foto, eles queriam saber o que Deus fez, os testemunhos tinham para contar, porque a gente sempre quis envolvê-los com essa coisa das realizações de Deus. Aí, um dia, eu voltei de uma cidade, mostrei as fotos, estava na cidade do Nordeste, eu nem me lembro qual, do litoral. O litoral do Nordeste, assim, é top das galáxias. Eu lembro que o Israel fez uma cara e falou, ô pai, quando foi pregar nessas cidades legais que tem praia, mas isso nas nossas férias leva a gente, a gente riu. Mas, na hora que eu estava rindo daquilo, o Espírito Santo me trouxe uma coisa lá no meu espírito. Preste atenção nisso, porque essa é uma chave para a criação dos seus filhos. E eu levei um susto. E aí, o que eu comecei a fazer? Quase todos os lugares que eu queria levar a minha família, mas não tinha condição de fazer, mas tinha um convite. Eu me organizava, a menos que a data do evento não pudesse, eu me organizava quando o convite era em aberto, para colocar isso nas férias. Às vezes, a gente fazia uma região inteira. Tinham lugares que as igrejas não tinham muita condição. Eu dizia, pastor, a gente só consegue bancar a sua passagem. Mas, se o senhor tiver milhares para gastar com a família, a gente consegue um hotel cortesia aqui na frente do mar. E a gente começou a perceber que isso seria momentos extraordinários para a família e foi. Mas, mais do que o tempo junto e a diversão, minha ficha caiu uma das primeiras vezes que a gente estava em Porto Seguro, ministrando, Porto Seguro, às vezes confundo com Porto de Galinhas, que é em Pernambuco, Porto Seguro, na Bahia, e eu rapei as milhares de toda, que tinha sempre, viajei muito, tem milhares de sobra, e fomos a família inteira. Eles colocaram a gente em um hotel, que nem eu, nem Kelly, nunca na vida tínhamos ficado em um negócio daquele, de frente para o mar, piscina, toda uma estrutura. Meus cílios brincando naquilo e agradecendo... Pode ser umas três estrelas aqui na época de Tinta de Acá. A Kelly disse, pode ser umas três estrelas aqui, como a gente nunca tinha ficado, talvez pareça muita estrela, mas era um negócio assim, que a gente nunca tinha experimentado. E eu vendo meus cílios tão agradecido a Deus, como se aquilo fosse assim, a grande dádiva. Eu lembro que eu corri para o quarto me preparar para a hora do culto, e é lógico que eu queria que eles se cassem. Quando eu já saí do banheiro vestido, eu vi os dois ali se arrumando, acho que um deles estava disputando para entrar no banheiro primeiro, para se arrumar, eu falei, o que vocês estão fazendo? Não, nós vamos com você. Eu falei, não vão, não. Eu lembro que eu virei a cabecinha deles pela janela, falei, olha aquele mar, olha aquela piscina. Aproveitei, tipo assim, papai, não pode isso nunca, é agora ou nunca, na minha cabeça. Eles disseram, pai, nós aproveitamos isso o dia inteiro, e amanhã está aí. Nós queremos ir com você para o culto. E eu ia dizer, pelo amor de Deus, fique. E o Espírito Santo diz, o propósito das viagens não é só diversão. É a hora de você discipular os seus filhos. Eu lembro que um deles, não sei se foi Israel, Alice disse, se você for curar os doentes, nós queremos ajudar. Porque eles pediam mesmo para orar, e eles começaram a ter experiências muito cedo. Então, gente, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. A maioria não viaja como eu, não tinha essas condições de proporcionar essas coisas. Mas, desde os lugares que nós visitávamos, e esse tempo em família, foi um insight que nós tivemos do céu para compensar a questão das faltas. Eu lembro que, mais ou menos, a partir de 2014, virado de 2013 para 2014, minhas viagens já estavam tão intensas, que eu comecei a tirar pelo menos um mês e meio de férias. Ou picava isso durante o ano. Teve um mês, eu conversei com o presbitério e falei, olha, gente, vocês podem entender que devem apoiar a decisão que Deus colocou no meu coração. Eu vou viajar com os meus filhos por dois meses, num propósito missionário. Decido o que vocês quiserem. Me deixem sem salário, se quiser. Mas eu vou ficar dois meses fora e ponto final. A ida não está em discussão. Como vocês vão lidar com isso, vocês decidem. Eu falei, eu estou na fase final da formação dos meus filhos na adolescência. E eu entendo de Deus que o momento foi outro momento muito marcante que nós tivemos. Então, discernir essas coisas, quase sempre oração, eram chaves. Mas, nesse tempo da espera, a gente decidiu, entre outras coisas, fazer esse depósito, ter presença. Valorizamos muito a questão de memórias. E a gente não precisa ter dinheiro. O pai daquele dizia, hoje nós vamos acampar e dormir fora. Levava eles para o quintal do fundo na grama. A gente dormia no colchão, olhando as estrelas. E ele contando as histórias da fazenda, de como ele cresceu. E a gente amanhecia tudo na nossa cama. A gente falava, quando a gente veio parar aqui? Porque a gente dormia literalmente vendo as estrelas. Então, foram coisas que nos marcaram e que não custou nadinha, só a criatividade. E nós dedicamos um capítulo inteiro com base bíblica, que invista nas memórias. E nós fizemos missões também sem sair da cidade. Eles foram para o orfanato, eles foram para comunidades carentes. Então, toda oportunidade que a gente tinha de servir. Então, não tem necessariamente que ir para um lugar. Nós temos lugares muito perto da gente, nós temos pessoas muito próximas da gente, com necessidades, e é muito legal envolver os filhos nisso. Acho que a gente precisa encerrar, meu amor. A gente precisa. Ou eles precisam que a gente encerre. Quem dá mais dois minutinhos? Não, não, não. Não é dois minutinhos? Alguém dá? Alguém? Dois minutinhos? Dois, quatro, seis, oito, dez. Essa é a velha. Obrigada, gente. Nós vamos encerrar e orar. Mas, gente, o trilho que a gente trabalha, são 240 páginas aqui de ensino bíblico. Está todo nesse livro, que vem acompanhado um curso, como flechas. Se você que está aqui hoje realmente não pode pagar o valor sugerido, nós deixamos só hoje ali, um pouquinho abaixo do preço de capa, pouca coisa. Mas se você não pode, faça o seu preço. Se você não pode de nada, não se constranja. Esse pode ser um momento difícil, você vai dar a volta por cima, e até que isso aconteça, vá crescendo o entendimento de como tratar os seus filhos. Então, eu estou disposto a te abençoar, a semear o livro. Agora, se você tem condições, mesmo sabendo, inclusive sabendo, que a gente está parcelando e até 12 vezes sem juros, isso a gente está subsidiando, gente. Isso nos custa pagar o livro em menos tempo. Mas se você tiver condições, puder levar mais de um, abençoar alguém, presente alguém, fica o encorajamento. Agora, se você quiser o combo, então, até domingo, você tem que entrar. Se puder, projeta uma última vez, gente, aquele banner. Você tem que aproveitar os últimos dias, que ainda está na pré-venda, eu decidi segurar até domingo, só no site. Lá no loja.orvalho.com. Aí vai vir junto o livro Propósito da Família, o livreto Servindo a Deus em Família, e os dois cursos. Agora, esse livro e os outros vão estar à disposição já ali no final, e se, apesar de estar tarde, você ainda tiver um tempinho e quiser, a gente vai ter toda uma organização para não ter aglomeração, para manter o distanciamento. Mas Kelly, eu vou me sentar, não vai dar nem para escrever nos livros, nós vamos dar só um rabisco, autógrafo, às vezes, muito metido, mas nós vamos dar um visto ali no livro. Sempre que eu posso, eu tento conseguir dos autores e guardo uma versão autografada. Então, Mateus 7.2 diz, fazia aos outros, quereis que vos façam. A gente está sem pressa para ir embora, para atender quem puder esperar. Se você não pode e quiser em um outro momento, sempre nos finais dos cultos de domingo, você tem também essa oportunidade. Ok? Acho que por hoje é isso. Vamos orar. Você ora, meu amor? Gente, muito obrigado por vocês terem ficado até agora, aguentado aqui junto. E que Deus abençoe cada pai e mãe aqui presente, dando sabedoria, graça, e que vocês possam fazer bem bonito para Deus e se alegrar com os frutos. Amém? Seu homem, muito obrigado por esse tempo juntos, obrigado pela tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. E obrigado, Espírito Santo, porque nós não estamos sozinhos em nada nas nossas vidas. Todos os nossos desafios, todas as coisas que temos por fazer, nós podemos tê-lo como guia. E eu peço, Senhor, que o Senhor dirija cada pai e mãe nesse lugar, aqueles que nos ouvem através da internet, que ouvirão também depois, que o Senhor dê graça e sabedoria, nos dê discernimento dos momentos específicos que os nossos filhos precisam de olhos, ouvidos, intervenção, correção, direcionamento, para que nós possamos exercer esse nosso papel tão importante e tão chave, para que eles possam atingir o alvo que Deus tem desenhado para a vida de cada um deles. Nós oramos pelos nossos filhos, nós declaramos a mente e o coração deles guardado, Senhor, de todo ataque do diabo, Senhor, de todo investida das trevas, e em nome de Jesus nós declaramos que eles crescerão, crescerão e eles viverão a plenitude dos teus sonhos, Pai, para a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Concordamos, meu Deus, e abençoamos cada pai e mãe, cada futuro pai e mãe nesse lugar. Sabemos que há tantos desdobramentos, aqueles cônjuges que não têm o seu companheiro de vida servindo a Deus ainda, aqueles, a Deus, que estão nessa missão, nessa jornada, sozinhos, seja por uma situação de viúvez, de um divórcio, e nós suplicamos graça para cada nível de dificuldade e desafio que eles enfrentam. Oramos que eles possam viver essa sabedoria do alto, a liderança do teu Espírito, que combinado a todo entendimento do que a tua palavra ensina, lhes permita cumprir bem essa missão. E aquele dia, quando estivemos diante do Senhor, para responder pelos filhos que o Senhor nos confiou, nós queremos não apenas chegar com um sorriso de satisfação pela forma como eles foram criados, mas nós queremos encontrar no seu rosto um sorriso de satisfação. Então ajuda-nos, Senhor, dia após dia, orienta-nos, corrige-nos, ajuda-nos com todos os teus recursos possíveis, usando pessoas, falando de forma direta ao nosso coração, mas ajuda-nos a corresponder devidamente com o Senhor e encaminhá-los para que eles vivam a plenitude do seu propósito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor abençoe você, que está aqui conosco no presencial, aqueles de vocês que nos acompanham à distância. Deus abençoe.